Bom dia, bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença dos nossos parceiros, agradecer a presença de todos os jovens que estão aqui. Nós vamos compor a mesa e vamos assistir a uma apresentação que foi nos dada de presente, que é a Comunidade Cigana, o Elias, daqui do DF. E eu gostaria também de avisar que nós estamos online, ao vivo, através do E-Democracia e que as perguntas vão chegar para nós, já tem perguntas chegando aqui e eu quero agradecer ao E-Democracia pelo trabalho que vocês estão fazendo, que sem dúvida é espetacular, tanto para quem está fora, em qualquer lugar do Brasil, como para nós parlamentares aqui dentro. Eu gostaria de pedir para compor a mesa a Secretária Nacional de Juventude, Severine Macedo. O secretário da Juventude do Distrito Federal, Fernando Nascimento. O coordenador-geral do Observatório dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudio Roberto Staqueira. E nós temos a presença de alguns jovens que vão fazer alguns depoimentos. Visando equilibrar o Brasil, nós estamos chegando jovens do Rio Grande do Sul, de Roraima e daqui do Distrito Federal. Sendo que o avião atrasou, mas eles já estão a caminho. Então, eu gostaria de chamar a mesa para compor e para representar a importância desse tema de hoje, os dois jovens que vão fazer parte da apresentação daqui, do Distrito Federal, que é o Poti e a Talita. Paulo, então é o Paulo e a Talita. Vamos separar vocês. E para abrir o nosso encontro, nós vamos então assistir a apresentação que o Elias nos trouxe. E para abrir o nosso encontro, nós vamos então assistir a apresentação que o Elias está aqui. E para abrir o nosso encontro, nós vamos então assistir a apresentação que o Elias está aqui. E para abrir o nosso encontro, nós vamos então assistir a apresentação que o Elias está aqui. E para abrir o nosso encontro, nós vamos então assistir a apresentação que o Elias está aqui. E para abrir o nosso encontro, nós vamos então assistir a apresentação que o Elias está aqui. E para abrir o nosso encontro, nós vamos então assistir a apresentação que o Elias está aqui. E para abrir o nosso encontro, nós vamos então assistir a apresentação que o Elias está aqui na frente parlamentar dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes, que é o protagonismo juvenil. E nós gostaríamos de que o resultado dessa audiência fosse marcado pela presença constante dos jovens em todos os nossos assuntos, em todos os nossos debates e em todas as nossas reuniões. Então, eu gostaria de fazer esse compromisso, os nossos parceiros que já estão acompanhando essa discussão há mais tempo e a necessidade da participação dos jovens. Porque nós sabemos que essa ausência faz com que nem sempre a gente acerte, num primeiro momento, na realização daquilo que tem que ser feito. momento, porque a partir do instante em que se discute os problemas com a juventude, é muito mais garantido que a política pública implementada, que o projeto, que aquilo que precisa na escola ou qualquer tipo de assunto, ele seja mais acertado. E a participação de vocês é fundamental para o resultado positivo da nossa frente. então, nós conversamos, eu e a Erika, você não quer nem dar uma palavrinha agora? pequenininha? De abrir já ouvindo vocês. A Erika vai dar as boas-vindas e em seguida nós vamos ouvir os jovens e em seguida abrimos para o debate com todos que estão presentes. Obrigada. Bom, quando eu queria desejar um bom dia para cada um e cada um de vocês, mais uma vez agradecer a comunidade cigana, os calons aqui do Distrito Federal, que estão e nos brindaram com esta apresentação, em particular, e agradecer a pequena Esmeralda, que tinha um grande sonho, que era aprender a ler. E hoje nós temos a comunidade com 35 crianças estudando. Agora precisamos ampliar para os jovens, para os adolescentes, para que eles possam também romper a condição de não saberem ler e escrever. Então, portanto, as crianças, eu falo da Esmeralda porque, quando eu conheci a Esmeralda, ela dizia, o meu sonho é ir para a escola. E ela fazia uma brincadeira, eles faziam uma brincadeira, e a brincadeira era brincar de escola. E o ônibus passa por volta de onze e meia, dez horas da manhã, ela já está pronta e tem aprendido uma série de coisas fundamentais para ser professora. Então, a determinação de ser professora, será, será professora, para ensinar aos outros meninos e meninas. Então, agradecer muito à comunidade cigana, que está aqui no Distrito Federal, a possibilidade de termos visto esta belíssima apresentação. E dizer que quando nós, nas primeiras reuniões que nós fizemos, ainda para instalar a Frente em Defesa dos Direitos Humanos de Criança e Adolescente, foi levantada a necessidade de que nós deveríamos nos aprofundar sobre aquilo que é mais presente, que é a vertente básica, penso eu, da própria legislação brasileira do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a condição de sujeito. Criança e adolescente, sujeito, sujeito, sujeito de direitos. Então, portanto, sujeito, sujeito, sujeito de direitos, sujeito de fala, sujeito da vida, sujeito, sujeito. A possibilidade essa que ser humano tem de ir pegar a, ter consciência da sua própria vida, pegá-la pelas mãos e transformá-la quando ela é doída. Ou potencializá-la nos aspectos de alegria e de felicidade que ela tem. Isso é coisa de gente, de ser humano. E se o Estatuto adentra e estabelece que criança e adolescente são seres humanos, por isso são sujeitos, e numa fase peculiar da sua vida, portanto, ainda sobre a lógica da doutrina de proteção integral, nós precisamos fazer valer isso. Sujeito de fala, sujeito de elaboração, sujeito de propostas, sujeito de ações. Que criança e adolescente possam exercer esta condição prevista no Estatuto, mas estabelecida antes ainda do Estatuto apenas pelo fato de sermos seres humanos. Ser humano só se reconhece enquanto tal, penso eu, se sentir sujeito. Sujeito da sua própria vida e se sentir livre, independente das prisões literais que, porventura, possam estar no nosso caminho. Então, portanto, eu diria que nós, para fazer valer os direitos humanos de criança e adolescente, temos que avançar na discussão do protagonismo e precisamos avançar, inclusive, no marco regulatório. Nós precisamos, penso eu, e esse é um assunto que nós queremos discutir nesta audiência pública e na própria existência em todas as ações da frente, porque isso tem uma transversalidade, a questão de crianças e adolescentes serem protagonistas das suas próprias vidas, poder determinar o seu próprio desejo, o que querem, como querem, como se posicionam, poder falar, poder questionar, enfim. Tudo isso tem uma transversalidade, tem que estar presente em todas as ações. Mas, uma das coisas que nós queremos é criar um fórum de discussão de crianças e adolescentes, para que nós possamos estar permanentemente discutindo, não só com a pauta das audiências, nós temos já algumas audiências previstas aqui, já temos um calendário de audiências públicas da frente, mas que nós possamos estar com um fórum permanente de discussão, está lançando isso, inclusive, por meio eletrônico, esse fórum permanente de discussão, para que nós possamos, a partir daí, estar efetivamente trabalhando no exercício do protagonismo e, para além do exercício do protagonismo, avançar na própria legislação. Porque a legislação fala da condição de sujeito, ela fala em protagonismo. Mas é preciso que a gente assegure de forma mais detalhada, penso eu, este protagonismo. Nós temos um Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nós temos que ter a obrigatoriedade de ter crianças e adolescentes ou de ter adolescentes neste Conselho. Nós temos os Conselhos que se constituem na esteira democrática da Constituição de 88, mas nós não temos o detalhamento que, de fato, assegure que os jovens possam falar por eles mesmos e possam, a partir da sua própria realidade, dar dor e da delícia de ser jovem, estar estabelecendo as suas próprias prioridades, estar delimitando seus próprios sonhos, ou seja, criar espaços de construção de direitos e espaços de construção de desejos também, que sejam estabelecidos a partir da fala e da vivência do próprio jovem. É isso que nós queremos discutir aqui no dia de hoje. Não apenas a construção deste instrumento, que seria um instrumento, um fórum, para que nós possamos ter discussões, discussões periódicas, que possamos, enfim, com os próprios jovens fazendo esta discussão, para que ninguém fale pelos jovens, mas que os jovens possam falar por eles mesmos. Eles possam dizer o que sentem, como sentem e como a vida bate. Como a vida bate e como a vida abraça. Porque a vida não só bate, a vida também abraça e abraça muito. Então, como é que nós podemos construir esse espaço. E a partir daqui, a gente ir avançando nessa questão do detalhamento do protagonismo de juvenil aqui na nossa própria legislação. Que se fale dos conselhos, por exemplo, mas que se assegure os próprios conselhos. Que nós possamos discutir a gestão democrática, que é uma discussão que está sendo feita aqui na Câmara, no PNE, no Plano Nacional de Educação e está sendo feito em vários locais também. Mas que nós possamos ter o recorte dos espaços dentro da própria escola para que os jovens possam se posicionar e possam estar tendo a possibilidade de se colocar enquanto pessoas. Esse é o sentido desta audiência pública. Então, como a Tereza disse, nós queremos em todas as audiências públicas contar com a participação dos jovens, dos adolescentes. Enfim, contar com a participação e construir também esse mecanismo para que nós possamos, inclusive, aprofundar a discussão. Nós queremos, ao final de tudo, fazer uma outra discussão depois como é que isso se traduz no marco legal. Como é que se traduz essa necessidade de protagonismo e esse conceito, essa lógica programática que está no nosso próprio estatuto, como é que ela se traduz no marco legal. Então, esse é um dos objetivos desta audiência pública. E, aliás, esse tema do protagonismo foi sugerido pelo representante Donicef, que estava na mesa no dia em que nós estávamos instalando a frente. Ele disse, temos que avançar na questão do protagonismo, que nós achamos que é isso mesmo, tem que fazer exatamente isso. Então, para fechar, saudar muito a participação de vocês que estão aqui, particularmente dos jovens que aqui estão para nos ajudar a fazer esta discussão. Um abraço grande. Vou passar a palavra para o Paulo, para poder fazer a sua participação. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Olá, meu nome é Paulo Henrique. Eu estou aqui representando a juventude da minha comunidade. Eu coordeno um fórum desse A de São Sebastião. É um fórum composto somente por adolescentes e jovens. Nós já tínhamos participado de algumas conferências, de alguns congressos, e assim, a gente começou a ver que a gente não estava fazendo nada para a nossa comunidade. Aí a gente decidiu montar um fórum somente composto por adolescentes e jovens, espaço de discussão e articulação. E também eu quero expressar a minha alegria de estar aqui, tendo esse espaço, falando sobre uma coisa tão importante que é o protagonismo juvenil, uma coisa que eu e os meninos lá, a gente acredita muito, nesse espaço que a gente pode estar colocando as coisas que a gente quer, colocando a nossa visão da sociedade, colocando aquilo que a gente deseja. E também nós acreditamos também lá em que o jovem, a juventude, não é só o amanhã. Na verdade, porque muitos falam que nós hoje, nós estamos aqui aprendendo para ser alguém no futuro. Mas, na verdade, é que nós queremos ser o hoje. Nós queremos ser o agora. E isso é o que nós carregamos lá no Fórum de São Sebastião. Nós tratamos diversos assuntos, nós colocamos para os meninos que não conhecem quais são os órgãos que cuidam dos direitos dele, quais são os órgãos que cuidam das coisas que nos desrespeitam. Os espaços que nós temos para poder falar aonde nós podemos ir. Então, assim, eu quero agradecer o espaço que foi servido a nós. Acho que não só eu, mas como os outros jovens que são adolescentes que estão presentes aqui. Estamos muito felizes por ter esse espaço e a gente poder falar. Porque, realmente, nós temos muitas coisas aqui dentro guardadas nesses espaços que a gente pode expor que a gente está precisando. Porque, muitas vezes, na escola, nós somos barrados porque nós queremos expor aquilo que a gente quer. Eu mesmo fui barrado, muitas vezes, na escola, por diretor, por professor. Quando eu ia expor o que eu estava precisando, a minha necessidade, o que eu acho que deveria ser. Eu não tinha esse espaço para poder falar. Então, assim, eu aproveito e digo para os meus outros colegas aproveitarem esse espaço também. Aproveitar, porque aqui a gente pode mostrar a nossa cara, mostrar o nosso jeito. Esse jeito jovem de ser. E é isso. Obrigado. Eu vou passar a palavra para a Paula agora. Talita. Paula e Talita. Você se possa ficar em pé aqui na frente? É melhor fazer isso. Pois é, né? A gente tem que falar sobre protagonismo juvenil. É tão legal falar sobre protagonismo juvenil, né? Porque quem tem que falar sobre protagonismo juvenil somos nós, né? Então, é muito legal falar sobre isso. Antes de falar o que eu penso sobre protagonismo juvenil, eu vou falar um pouquinho de um projeto que eu estava à frente numa comunidade chamada São Bartolomeu, que é lá em Cristalina, no Goiás. que o INESC produziu uma oficina lá de meio ambiente, né? Isso foi no mês passado. Não em junho, na verdade. E aí, eu fui como monitora, né? Ajudei o INESC. E assim, me apaixonei pelas crianças de lá. São muito carentes. Elas... Lá não tem nada. Sabe o que é nada? Nada. Sim. Elas têm uma escola que é até o nono ano, apenas. Que, para elas, tem que ir para Cristalina. Leva uma hora e meia, às vezes duas horas, para elas chegarem lá. Então, assim... De esporte, elas não têm nada. Elas têm... Tem um treino. Na verdade, para não dizer que elas não têm nada, tem um treino de futebol. Todo dia, os meninos treinam futebol lá. Porque tem dois voluntários. Se não tivesse dois voluntários, eles não seriam nenhum esporte. E a paixão deles, principalmente dos meninos, é o futebol. E é de segunda a sábado, eles treinam. No domingo, eles vão jogar em Cristalina. E... Lá, às vezes, não tem nenhum. Cultura também não tem nada. Então, o que que tem lá? Tem 27 bares lá. O que que eles fazem? Eles vão usar droga ou eles vão beber? É isso que tem para fazer. E tem o Rio, que também... O Rio é muito lindo lá. Mas, assim, os pais têm muito medo de deixar as crianças irem, porque é muito perigoso. E a comunidade fica bem próxima da BR. Então, assim, muitos já sofrem de acidente lá. Crianças, adolescentes já morreram por causa do CBR. Porque não tem um quebra-mola ou uma passarela. Então, assim, é muito perigoso. Então, os meninos que querem ir para a fazenda, alguma coisa, sempre tem que ser acompanhados por pais. Ou quiser ir para o Rio para atravessar, não tem como. Porque é muito perigoso. Porque na BR é ali 040, né? E aí, eu me apaixonei, me encantei por eles e falei, não, eu quero voltar. E aí, eu ia voltar sozinha. Falei assim, não, eu vou receber minha rescisão. Eu era aprendiz. E aí, o meu contratei acaba dizendo, vou pegar o dinheiro da rescisão e vou. Né? E aí, o Inés me ajudou bastante. Me deu dinheiro na monitoria, me ajudou com o Gata Show, com várias coisas para eu fazer oficina lá com eles. Para continuar o projeto. E aí, eu ia sozinha. Mas Deus mandou a luz, o Poti. E aí, ele foi comigo e me ajudou. E assim, foi uma das experiências melhores da minha vida. Depois dessa experiência, desse projeto, a oficina a gente fez sobre o estatuto da criança adolescente, que eles não conheciam nada, assim, do estatuto. E depois disso, eu vi assim, gente, eu nasci para fazer isso. Sabe? Quando eu era mais nova, eu falava assim, ah, eu quero me formar, fazer uma coisa que eu ganhei muito dinheiro, sabe? Mas agora, o meu sonho não é ganhar dinheiro, é ajudar aqueles meninos na situação que eles estão na mesma situação deles, né? E aí, eu vejo que protagonismo juvenil, eu até falo rápido demais, essa palavra envola sempre. É muito mais do que a gente estar aqui e ter um momento nessa mesa para falar. É muito mais. A gente tem esse desejo, né? O jovem tem sempre esse desejo de ajudar as pessoas. É muito legal isso. Eu não tenho garras mais. Só que o que falta para a gente? O que falta para o protagonismo acontecer de fato? Oportunidade. Oportunidade é a palavra-chave. Aqueles meninos não têm oportunidade nenhuma. Mas, eu acho que o resultado foi bem legal da nossa oficina. Deu para plantar a semente que falta muito ainda, né? Falta ainda... É muito bonito porque eles têm um desejo muito grande de vencer, assim, né? E lá, a pessoa que tem a casa melhor, o dinheiro, é um policial. E aí, ele ganha super bem. Ele foi lá, estava lá até pouco tempo e a casa dele é super bonita. Então, quando você pergunta para os adolescentes, o que vocês querem ser? A maioria diz, policial. Por quê? Ele é o cara mais respeitado lá na comunidade. É bem pequenininho, assim. Talvez seja menor do que uma quadra aqui de Brasília. É bem pequenininho o lugar. Então, acho que todo mundo se conhece. Mas, eles são muito bem... Eles recebem a gente de uma maneira muito gostosa. Então, assim... Só que o que eu penso é que não são só eles que são assim. No Brasil inteiro, tem várias, várias, várias e várias comunidades que estão nessa mesma situação ou situação pior, né? Então, aí, eu me pergunto. Protagonia juvenil é eu vir aqui falar. Isso também é importante eu ter a minha voz aqui, ter um momento que eu possa falar. Mas, é importante que vocês deem a oportunidade para a gente, por exemplo, de ser aprendiz. Todo... Eu tive sorte de ter conseguido ser aprendiz. Os meninos tiveram sorte. Isso é sorte. Não foi oportunidade. Né? A oportunidade é o que a gente vai fazer. A gente vai construir. A gente tem que construir essa oportunidade, depois que a gente conseguiu essa sorte. Porque nem todo mundo tem a oportunidade. A gente entregou... Tem um projeto de lei, que, na verdade, não tem nem número ainda, porque eu não entendo muito bem. Me explicaram, mas eu não consegui entender direitinho. Mas, parece que vai para a Casa Civil. E aí, só depois... Depois que vai para o Congresso, que tem número, alguma coisa assim. Eu sei que a gente fez... Tem um projeto de lei que é assim. Porque todas as empresas privadas são obrigadas a ter aprendizes, né? Tem uma cota e tal. Só que os órgãos públicos não são obrigados. Por quê, né? Incrível isso. Por quê? E aí, a gente tem um projeto para que os órgãos públicos tenham aprendizes também. Só que nem saiu da Casa Civil. Alguma coisa assim. A gente entregou até... Assim, pelo menos foi. Tomara que... Aí, a gente quer lutar por isso, assim. Que vocês pensem nisso também. Poxa, a aprendizagem é tão importante, né? O menino trabalhar de carteira assinada. Isso é uma oportunidade. E é ali que ele vai se formar um protagonista. Né? Cada um é protagonista da sua vida, assim. Aí, o que existe muito no Brasil são protagonistas de uma vida ruim, de uma vida cruel, de uma vida violenta. É isso que existe no nosso país. É... Tá, outra coisa. É... Na conferência... Vocês sabem, né? Agora, na conferência, tem adolescentes trabalhando. Então, tá na comissão de orientação da conferência. Isso é muito, muito legal mesmo. Só que, assim. Quando a gente vai... Quando a gente faz tudo. A gente resolve tudo, assim. Vamos fazer isso, fazer aquilo. Aí, quando chega na plenária do Conanda, os conselheiros podem mudar tudo. Porque quem decidiu a plenária. Só que a gente pode ir lá. A gente pode falar, inclusive, na plenária. Mas a gente não pode votar. Então, quer dizer. Se eles quiserem mudar tudo que a gente decidiu, eles vão mudar por eles. Porque a gente não pode votar. Entendeu? O que a gente queria, não. Às vezes, eles não querem. Então... Entendeu? O que vocês estão fazendo? Quais são os subsídios? Vim falar até que... Ouvir, gente. É muito fácil. O difícil é deixar a gente tomar as nossas próprias decisões. Isso é muito difícil. Então... É... Acho que é isso mesmo que eu tinha pra falar. Eu tinha pensado em várias coisas, mas acabei que me envolei toda. Mas é isso. Esse projeto que eu fiz, assim, vou levar a minha vida inteira. e vou continuar fazendo. Eu preciso... A gente precisa de oportunidade. Se eu tiver dinheiro pra ir lá de novo, pra dar aula de reforço pra eles, porque eles precisam muito, eu vou dar aula de reforço pra eles. Voluntário. Só preciso do dinheiro na passagem. Porque eu não tenho dinheiro. Então, eu preciso... Né? A gente precisa. A gente quer fazer, não querem? Vocês querem ou não querem? Obrigada. Aplausos. 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 Eu só queria antes de passar a palavra, eu vou passar agora pras pessoas que estão na mesa, porque... os jovens que estão vindo do aeroporto ainda estão ali no chão, então a gente tem que dar o tempo deles chegarem. Mas antes de passar, eu só gostaria de dizer para a Talita que o que mais me impressiona e o que mais eu acho que é importante nos jovens, além dos sonhos que vocês têm, é a coragem de enfrentar muitas vezes, caminhos, a maioria das vezes, caminhos que vocês não conhecem. Então, eu acredito muito em políticas públicas por isso, porque eu entendo que, tendo um encaminhamento, tendo discussão, tendo foco para a continuidade da vida dos nossos jovens, a escolha sempre é a escolha para o lado bom e para o lado certo. Ninguém escolhe usar droga porque vive uma vida maravilhosa, maravilhosa, a não ser que seja realmente, vamos para uma experiência. Mas, quando os jovens têm uma oportunidade, eles abraçam e realmente eles transformam as realidades. Eu tive essa experiência em Boa Vista, quando fui prefeita lá, de construir uma cidade junto com os jovens, de conseguir que os jovens ensinassem, por exemplo, a respeitar a faixa de pedestre. Isso foi feito com os jovens. E de construir vários caminhos onde, realmente, nós tivemos um saldo muito positivo para toda a cidade. Então, eu acredito muito no protagonismo juvenil. E me emociona muito te ver emocionada, porque eu sei que a vontade que você tem seria resolver todo o problema dessa comunidade. E que, muitas vezes, você precisa da ajuda e precisa, realmente, participar de um processo para que a gente possa fazer, porque toda mudança é, realmente, difícil, lenta e precisa de envolvimento de muitas pessoas. Mas, eu quero passar, então, a palavra para a Secretária Nacional de Juventude, Severine Macedo. Bom dia a todos e a todas. Agradecer a deputada Érica e a deputada Tereza por esse convite para estar aqui com vocês, debatendo o protagonismo juvenil, aproveitando meus últimos anos de jovem também, as frentes desse desafio da Secretaria Nacional de Juventude. Uma saudação muito especial, né, a Thalita, o Paulo, que vieram representar essa galera toda que está aqui, colocando esses anseios para fora e essa vontade que caracteriza muito a juventude de produzir coisas novas, de ter acesso a oportunidades, de fazer o diferente na sociedade. Esse termo do protagonismo juvenil foi um termo que balizou durante muito tempo a discussão das políticas públicas de juventude. intensificado na década de 90, no início dos anos 2000, caracterizou uma mobilização muito forte de uma série de movimentos, organizações sociais, de ONGs, né, numa lógica de, olha, os jovens precisam dizer quais são os rumos das políticas públicas que precisam ser construídas para eles. O jovem precisa ser ouvido efetivamente para a tomada de decisões. Então, esse termo do protagonismo foi palco de muita discussão, de muito debate, ele continua atualizado. Continua atualizado porque ele coloca o jovem no centro, efetivamente, da tomada de decisões, dentro do espaço onde o jovem atua, seja na escola, seja na comunidade, seja, né, na sociedade como um todo, coloca os jovens com o desafio de falarem da sua própria condição, dos seus desejos, das suas demandas. E demanda, além disso, o papel dos jovens incidirem efetivamente na construção das políticas públicas, que nós chamamos de juventude, que venham a dar conta, de fato, desses anseios e desses desejos. E aí dá um gancho para aquilo que o Paulo falou, né, do papel do jovem ser presente. Não esperar o jovem virar adulto para ser ouvido, porque lá já passou a juventude, né? E uma série de demandas, ou sendo concluídas hoje, ou no futuro, pode condicionar uma trajetória, né, para a juventude melhor ou pior. Então, muito correta essa avaliação do Paulo, no sentido de que as condições para a juventude participar, precisa ser construída hoje, para que possa ter acesso, efetivamente, a um conjunto de políticas. E aí eu reforço um pouco essa tese, porque nós vivemos um momento muito rico no Brasil, né, nesse momento. Nós vemos uma ascendência na curva demográfica do nosso país, que faz com que hoje nós vivemos o pico da demografia jovem no país. São mais de 50 milhões de pessoas de 15 a 29 anos. E começa a diminuir essa curva demográfica. Ou seja, o índice de natalidade é cada vez menor. Então, nós vivemos hoje um boom de jovens no nosso país e nós vamos começar a envelhecer. Já estamos começando a envelhecer daqui para frente. O que isso nos coloca do ponto de vista do bônus demográfica? Ah, vivemos o maior público juvenil da nossa história. E aí? E aí que nós temos, no nosso entendimento, uma grande oportunidade para fortalecer e ampliar, né, o desenvolvimento sustentável no nosso país. inserir cada vez mais os jovens na construção de um Brasil melhor, mais justo, mais solidário, com inclusão, com erradicação da miséria, com promoção de um país ambientalmente sustentável, se coloca um dos grandes desafios para a nossa geração. E aí os jovens assumem um papel de protagonista, de indutor desse desenvolvimento, mas também tem que ser um público beneficiário forte desse processo todo de crescimento que a gente passa no país, econômico, social, né, e da erradicação da miséria e da pobreza extrema. E aí, não dá para perder de vista essa perspectiva dos jovens como sujeitos de direitos. Esse foi um termo que balizou, que a nossa deputada Érica já citou aqui durante muito tempo e continua presente na agenda da construção das políticas públicas de juventude. Os jovens se caracterizam por uma fase da vida onde ele tem um conjunto de demandas, de características, é caracterizado por uma diversidade muito forte, então nós falamos de juventudes e eu acredito, de fato, que nós não podemos construir uma lógica de homogeneização das pautas, das agendas e da cara da juventude brasileira. Nós temos jovens que têm demandas, focos, necessidades, formas de se organizar ou não se organizar, né, a partir da sua origem social, do grupo que ele participa ou não participa, se ele vem de uma comunidade do hip-hop, se ele vem de uma comunidade cigana, se ele vem da juventude rural, como é o meu caso, uma comunidade rural lá do interior de Santa Catarina ou se ele vem da militância estudantil ou do espaço de cultura, isso tudo diferencia e caracteriza de várias maneiras esses jovens. Isso não significa dizer que nós temos um conjunto de pauta picada, significa dizer que nós precisamos, enquanto poder público, né, poder legislativo, ter condições de fazer a agregação desse conjunto de pautas e conseguir dialogar com essas várias perspectivas e promover a diversidade como uma riqueza muito forte e característica da nossa juventude e da juventude brasileira. Então, não perder a perspectiva dos jovens sujeitos de direitos e nem perder a grande oportunidade que nós temos no nosso país, tendo 50 milhões de jovens. Esse é um grande desafio para nós, o governo federal, que é promover cada vez mais as políticas públicas de juventude, que vão desde o trabalho à aprendizagem, né, ao acesso à educação, que ela se dá em todos os níveis, mas de dialogar também com viés da cultura, do alazer, da garantia do acesso ao território, de ter acesso às políticas no espaço onde esse jovem vive, né, então a construção de equipamentos públicos de lazer, de cultura, de participação no espaço local e a necessidade de discutir pautas que no nosso entendimento elas não são tão novas, mas que caracterizam muito essa juventude que a gente vive hoje. Como o tema da experimentação, o jovem tem que ter condição, e aí não nessa perspectiva, né, deputada, que a senhora reafirmou muito bem, de não ter outra condição de fato de vida e acabar, né, tendo acesso àquilo que não é o melhor, não é esperado, do álcool, né, ou das drogas, mas de ter condição de optar de construir a sua própria trajetória, né, como a nossa Esmeralda que quer ser professora, ela tem que ter condição, né, de ter as políticas que permitam a ela construir essa trajetória ou se ela mudar de opinião no meio do caminho e resolver ser cantora, ela tem que ter essa oportunidade. Esse é o grande desafio que nós temos de criar esses vários caminhos e aí a política pública de juventude não se fala de construir uma esteira, né, hoje o jovem vai para o ensino fundamental, depois para o médio, depois necessariamente para a escola técnica. tem muita coisa que acontece no meio do caminho, que às vezes impede que esse jovem possa ter acesso a essas políticas, o nosso precisão é promover os caminhos para isso e esse é um grande desafio que o governo federal se coloca e a Câmara tem sido muito parceira nesse sentido e eu queria valorizar o papel da frente mista, né, parlamentar mista, né, dos direitos da criança e do adolescente, a frente parlamentar de juventude que tem um grande desafio e acho que é muito importante essa conversação entre esses dois espaços com os próprios jovens e os adolescentes porque nós estamos, né, diferente da agenda da criança e do adolescente que no nosso entendimento já teve uma série de avanços em que pese que ter só um estatuto não garante por osmose, né, a garantia dos direitos, já temos a conquista de ter um estatuto, de ter um conjunto de políticas que ampare a proteção das crianças e dos jovens no nosso, das crianças e do adolescente. E a pauta da juventude que aí difere um pouco, nós falamos de jovens também de 15 e 29 anos que pegam uma faixa de jovens e adolescentes, nós falamos de políticas um pouco diferenciadas que são também de proteção, como é a lógica que baliza criança e adolescente, mas também de promoção e de emancipação, né, de inserção efetiva social desses jovens do ponto de vista da construção da sua trajetória. Então, acho que a gente tem muito para aprender junto para considerar a diferença desses dois públicos que horas se cruzam, horas se separam e aí para isso ouvir os jovens é muito importante. E como disse a Thalita, muitas vezes a gente quer ser ouvido, falta oportunidade. Então, o que eu acho que são desafios que nós, enquanto poder público e parlamento, temos do ponto de vista de construir os mecanismos que promovam a maior participação dos jovens e dos adolescentes. Nós temos alguns instrumentos tradicionais na gestão pública. Nós tivemos, a partir de 2005, a criação da Secretaria Nacional de Juventude, do ProJovem, do Programa Nacional de Inclusão de Jovens e do Conselho Nacional de Juventude. Então, a construção do que a gente chama de Política Nacional de Juventude, ela se deu com um tripé de um programa de inclusão de jovens que estavam excluídos da escola e socialmente, da institucionalidade da política, nós temos um órgão que responda a isso e a essa tarefa da Secretaria Nacional e da participação social. O Conselho Nacional de Juventude, que é gerido pela Secretaria Geral da Presidente e pela Secretaria Nacional de Juventude, ele é composto por 40 entidades da sociedade civil e 20 governamentais. Então, diferente de outros conselhos, ele tem um peso grande de participação da cidade civil, desde representantes de igrejas, movimentos estudantil, movimentos culturais, ONGs, movimentos sindicais, ou seja, numa gama de representação bastante importante. Mas não basta somente termos conselhos, temos que ter processos permanentes que permitam a participação da juventude e aí chamar para esse viés do protagonismo individual, do eu querer mudar, transformar, e essa necessidade de ajudar a promover o encontro, desses desejos de ajudar a promover um outro Brasil. Ou seja, os jovens têm que ter espaço para se encontrar e para produzirem agenda junto para o protagonismo não se esvair no meu desejo pessoal e eu ser impedido, porque eu não tenho condição de ter a passagem para voltar para essa comunidade. Então, como derivar da ideia do protagonismo juvenil também, a ideia da construção coletiva, de espaços que fomentem e que permitam o desejo pessoal com o desejo coletivo de continuar avançando nas políticas públicas para a juventude. E aí, os conselhos são espaços para isso, as conferências são espaços para isso, as audiências são espaços para isso, os grupos que vocês podem organizar dentro da escola, no próprio bairro, buscando parceria de órgãos e atores que queiram contribuir nesse processo também são espaços para isso, o espaço que o poder público, que a Câmara, que os movimentos organizados podem ajudar a promover, mas os espaços que os próprios jovens podem construir de forma autônoma, a partir do debate das redes sociais, da internet, dos outros mecanismos, além dos tradicionais, que se colocam hoje como possibilidade de participação e incidência nos rumos das políticas públicas do nosso país. E aí, eu já falei muito, eu queria só falar para vocês, nós vamos ter um momento esse ano muito importante para a consolidação das políticas públicas de juventude, que é a realização da segunda conferência nacional. A primeira conferência foi realizada em 2008, ela mobilizou mais de 400 mil jovens no país e essa segunda conferência já está aberta, já estão acontecendo conferências municipais, nós vamos ter as conferências estaduais depois da conferência nacional. Mas nesse meio tempo, que são as conferências deletivas, que já começaram nos municípios, vocês, nós podemos fazer conferências livres, ou seja, o grupo lá da escola X ou da comunidade São Bartolomeu pode reunir, fazer uma conferência livre, discutir o texto base da conferência e propor temas, agendas e propostas que serão incorporadas ao debate da conferência nacional e nós esperamos que a conferência nacional defina uma grande agenda de fortalecimento, de definição de quais são as pautas, as diretrizes da promoção dos direitos dos jovens e facilita e nos ajude a fazer um debate com a Câmara, inclusive federal, para melhorar ainda mais o Plano Nacional de Juventude que tramita na Câmara, a discussão do Estatuto de Juventude que tramita na Câmara também e a potencialidade da construção de um sistema nacional de juventude que permita a implementação das PPJs no nosso país. Então, esse é um grande desafio. eu queria chamar vocês para a gente não perder esses espaços e contar muito com essa parceria também com a Câmara Federal. Então, vocês podem chamar conferências livres à vontade para discutir jovens mulheres, jovens estudantes, juventude cigana, os mais variados temas necessários. Vão ter os espaços das conferências virtuais pela internet e das conferências territoriais que vão poder mobilizar os jovens no interior do nosso país para que paute também os desafios das políticas públicas para a juventude rural. Então, não deixem passar batido para a gente aproveitar esses espaços também que vão sendo construídos que permitem que o jovem possa incidir e definir em quais são as suas políticas. Vocês podem consultar para mais informações o site da Secretaria Nacional www.juventude.gov.br onde tem regimento como participa, como faz as conferências livres e as outras etapas. Queria agradecer novamente, eu infelizmente não vou poder ficar até o final, vou ficar mais um pouquinho que eu tenho uma outra agenda mas ver que nós temos um grande desafio pela frente para tornar o protagonismo cada vez mais forte numa lógica coletiva da participação de criar os canais diretos que permitam ao jovem não só incidir sobre o que eles querem sobre o que nós queremos que eu ainda sou jovem mas sobre como monitorar a execução das políticas avaliar o resultado dessas políticas e ter condição de cobrar ao governo do rumo e da execução dessas políticas que vão desde o trabalho ao acesso à cultura ao lazer a mobilidade urbana a mobilidade rural a experimentação que o jovem possa construir as suas várias trajetórias então agradecer imensamente e podem contar de fato com a Secretaria Nacional de Juventude que esse desafio ele é do governo ele é do parlamento ele também é da sociedade civil na medida em que a gente se dispõe a discutir e construir espaços coletivos de participação e a fortalecer a participação como um método de Estado esse é o grande desafio que a Secretaria Geral da Presidência da República tem se colocado a partir de um pedido da nossa Presidenta de fortalecer cada vez mais a relação com a sociedade civil com os movimentos sociais organizados obrigada Chegaram Eu quero agradecer a Edilene Antonilo de 17 anos e a Jordana que é a sua orientadora Jordana Montanari eles foram indicados pela ISA do Fórum PET do Rio Grande do Sul e o Charles que veio de Roraima também os dois extremos do país agradecer a presença de vocês e eu já vou passar a palavra para vocês que a gente estava esperando vocês chegarem então gentilmente Charles primeiro as damas eu gostaria de chamar então a Edilene é melhor você falar aqui Bom eu agradeço a oportunidade de estar aqui e agradeço a todo mundo também o meu nosso projeto meu e da Marusca é sobre um projeto anti-bullying ele é um projeto que tem o tema diminuir o índice de bullying nas escolas estaduais do Melvin Jones que é a minha escola a escola tem em média 150 alunos no seu quadro sendo que desses 74 alunos são de turmas de 5ª série nós nós vimos com base de pesquisas que é muito muito alto o número de casos que acontecem de bullying na nossa escola na 5ª série então nós resolvemos fazer um projeto anti-bullying para essas turmas e também a gente levou em conta as brincadeiras que eles tinham fazendo pesquisa com eles nós vimos os 3 recreios dos alunos comparamos para ver o que eles faziam nos recreios então tiramos base que eles não faziam a brincadeira saudáveis só mas começavam a brincar de forma pejorativa com os alunos magoando fazendo chacota para eles e também nós nós notamos que quando casos de bullying acontece nós devemos tomar previdências logo para que não para que não aconteçam mais para que sejam diminuídos casos nós também levamos em conta melhorar as condições do convívio entre as turmas que é muito importante aumentando o rendimento o rendimento escolar dos alunos fazendo que eles sintam o prazer em vir à escola proporcionando a valoração dos colegas tidos como diferentes dos grupos aqueles que dizem que são gordinhos que eles tiram por chacota esses alunos e com a colaboração de todos podemos trabalhar para construir um novo amanhã com adultos melhores nós temos como objetivo no projeto desenvolver uma melhor comunicação entre pais e filhos e professores sobre o tema informar estratégias de combater o bullying conscientizar os alunos que todos são iguais não importa a característica física ou modo de ser em geral e promover junto com a escola atividades que envolvam alunos de quinta série para que eles estejam bem entendidos sobre o assunto a nossa metodologia que a gente usou para fazer com os alunos nós começamos com uma pesquisa antropológica no qual tinha em média 12 questões que variam as perguntas variam desde você sabe o que é bullying até se você já sofreu de bullying depois com base na pesquisa antropológica nós realizamos as nossas palestras que que tinha um relato de casos que nós relatamos casos da Megan e do Jeremy que são casos dos Estados Unidos depois nós passamos também um clipe da música Jeremy da banda Perjan também fizemos um teatro de bonecos no qual tinha a testemunha vítima agressor depois nós fizemos uma unha de depoimentos a unha de depoimentos nós pedimos para que os alunos escrevessem o que eles sofriam e o que eles sofriam de bullying para podermos mostrar depois para os pais deles e para os professores para eles ver o que acontecia realmente com os filhos também fizemos a dinâmica o feitiço virar contra o feiticeiro que é uma dinâmica para que acontecesse uma interação entre os alunos nós pedimos para que os alunos escrevessem no papel o que eles gostariam que o colega do lado fizesse então teve um monte de coisa que os alunos escreveram desde imitar uma galinha na frente de todo mundo um monte de coisas assim sabe mas aí nós notamos que muitos alunos não quiseram realizar essas tarefas então nós lançamos o objetivo da dinâmica que é o que nós não queremos para a gente nós não oferecemos ao próximo passamos também vídeos sobre o estatuto da criança e do adolescente essa é uma foto com as palestras dos alunos essa daí é a hora de depoimentos o teatro de bonecos no qual o bonequinho com roupinha azul é o agressor o palhacinho é a vítima e a de cabelo rosa é a testemunha esse é noturno da tarde esse daí é uma menina realizando a dinâmica que nós propomos a eles também realizamos as palestras com os pais porque achamos bastante interessante para que todo mundo esteja dentro do convívio escolar nós começamos com a apresentação do projeto depois entregamos confletinhos explicativos sobre o que é bullying depois demos a eles o acesso aos depoimentos dos alunos passamos vídeos sobre histórias verídicas depois começamos abrimos um debate sobre o assunto notamos depois das palestras com os pais que eles não sabiam realmente o que era bullying então eles incentivavam os filhos a se supondo se o meu filho sofreu eu incentivaria o meu filho a bater naquele que me bateu eles incentivavam a violência cada vez mais esse é o panfletinho que nós entregamos aos pais na frente explica quais são as características dos exemplos de bullying e atrás como identificar os personagens do bullying a testemunha vítima ou agressor essa daí é a palestra com os pais uma foto metodologia com os professores nós com os professores começamos a apresentação do projeto incentivamos eles para alcançar nossos objetivos disponibilizamos um amplo acervo de materiais e metodologias para trabalhar com os alunos e também fizemos um esclarecimento de dúvidas porque muitos professores também realmente não sabiam que era bullying e incentivavam o lado errado então com o nosso convívio que nós fizemos com os pais alunos e professores nós tentamos interagir no máximo a comunidade escolar tendo então com os professores nós fizemos o debate eles conversaram que relataram também a importância do convívio escolar dos pais da presença dos pais está em sala de aula está indo em palestras e coisas assim porque na nossa escola eu creio eu que não seja só na nossa mas seja na maioria os pais não estão tão presentes quanto deveriam estar eles só vão às vezes os pais que vão são aqueles pais dos alunos que estão quase 100% bons na escola essa é uma foto da palestra com os professores são os resultados do nosso projeto nós fizemos várias perguntas você você já ouviu falar de bullying antes da palestra você acha que a escola precisa de um projeto anti-bullying 93,20 achavam que a escola precisava agora os resultados das perguntas a primeira pergunta você consegue identificar uma vítima de bullying antes da nossa palestra 55% conseguiam após 78% conseguiam você sabe o que é bullying antes 74,3% após 97,1% você já sofreu de bullying antes 25,8% após 55% você sabe ou já ouviu algum caso de bullying na nossa escola 41,9% após 69% você já viu com que frequência seria todo dia 20,2% após 36,20% com o comparativo das nossas perguntas notamos que os alunos não sabiam realmente o que era bullying e para eles era um assunto que eles conheciam mas não conheciam de verdade como agir como fazer para diminuir o bullying na nossa escola também pedimos para os alunos fazerem algumas sugestões e as sugestões foram colocar câmeras na escola conversar com psicólogos punir os agressores palestras que o bullying não acontecesse ser amigo de todos e não ter preconceitos professores estarem mais atentos serem presos os agressores conversar com os alunos e baixar a nota do agressor como a palestra foi feita com alunos de quinta série teve coisas que não vão passar de ideologia nunca nós notamos que com a palestra eles não sabiam realmente o que era após após as nossas palestras nós comparamos um mês depois no recreio dos alunos e notamos que houve a diminuição de casos de bullying no recreio e até em sala de aula agora na nossa escola nós somos como é que eu vou falar nós somos referência quando se fala de bullying porque quando os professores precisam de ajuda eles venham a nós conversar porque nós achamos muito importante o nosso trabalho como teve um resultado imediato é muito importante para que seja em todas as escolas ter um projeto anti-bullying para que esteja diminuindo realmente porque eu já sofri de bullying a Marussa que é minha colega também já sofreu de bullying e nós sofremos o ensino fundamental foi bem difícil passar por tudo que aconteceu mas nós tínhamos apoio dos nossos pais e quantos quantos crianças por aí não tem o apoio dos seus pais então nós com o nosso projeto visamos o o apoio dos pais e o comparecimento dos pais e das pessoas na escola e eu agradeço também a professora Jordana aqui o convite e nós estamos alcançando mais um dos objetivos que é passar o nosso projeto cada vez mais para frente estamos aqui hoje e nós eu também quero avisar que vai ser continuado o nosso projeto na nossa escola não só para o ensino fundamental mas o ensino médio também estamos abrangendo o nosso projeto é isso obrigada obrigada Edilene por ter vindo até aqui por trazer essa experiência tão tão bem sucedida e agora eu quero chamar o Charles de Roraima que foi um grande protagonista na nossa cidade também queria que você viesse aqui para frente para falar um pouquinho da sua experiência depois a gente vai abrir o debate e as perguntas primeiramente eu quero agradecer a todos por me ouvir e dar um bom dia a todos também em 2001 foi criado um projeto o nome desse projeto é Projeto Crescer ele foi criado para adolescente que corre risco na sociedade falando na língua popular é marginais galerosos que muita gente entende assim esse projeto deu resultado e muito foi um projeto onde que a gente foi para ensinar os alunos a trabalhar com artesanato é confecções que é a questão das meninas aí a PM fez uma pesquisa que na época tinha 32 galera e como esse projeto deu tão certo que ele reduziu a galera para 5 galera grupo de galera com isso a gente tivemos uma oportunidade vimos que deu certo esse projeto tivemos uma oportunidade de criar uma cooperativa onde essa cooperativa gerou renda diminuiu a violência na cidade tivemos vários parceiros ainda temos ainda esse parceiro por exemplo com a Petrobras que foi um grande parceiro onde ajudou bastante esse projeto foi onde que tudo começou não só para mim mas para todos hoje hoje eu sou casado tenho uma filha de 4 anos mudou minha vida não só para mim mas para todos que na época era difícil e também na época ninguém tinha oportunidade a metade já são formados na faculdade tem um bom emprego hoje eu não vivo mais na rua não usa mais droga de galera e eu quero também assim para finalizar quero parabenizar que estão presentes aqui essa luta de fortalecer o protagonismo juvenil porque nem qualquer pessoa que vai à luta para melhorar a juventude só isso que eu estou falando obrigado obrigado obrigada charles charles casou no projeto bom agora eu passo a palavra ao secretário da juventude do distrito federal fernando nascimento e gostaria de registrar a presença da deputada queico que está aqui com a gente bom dia a todas e a todos quero agradecer deputada tereza deputada érica pelo convite e a todos vocês pela presença eu acho que tanto na fala do paulo quanto da talita e também da professora e da da idlene e do charles que vieram de tão longe para trazer um pouco da experiência de cada um tanto com relação ao bullying quanto com relação a esses trabalhos que dão acesso ao jovem ou então uma alternativa de vida para que ele possa superar as dificuldades do dia a dia eu acho que todas essas experiências dizem muito do que significa esse protagonismo tanto do ponto de vista do estado o estado e suas representatividades dizendo estimulando o debate do protagonismo quanto a sociedade assumindo para ser essa pauta eu tenho o entendimento que o protagonismo jovem o protagonismo juvenil ele só tem condições mesmo de virar o jogo se isso for apropriado pelo jovem não adianta o governo sinalizar não adianta a câmara propor se o jovem não se sente protagonista ou não quer se sentir protagonista da sua própria história e isso a gente encontra muito nas escolas jovens que abrem mão da sua trajetória a experiência que vocês tiveram sobre o bullying quando você perguntou sobre não sei se é só na minha escola não, não é a questão desse pai dessa mãe não ser participante disso no dia a dia eu acho que ela é comum em todo o país e a realidade desse jovem que comete a realidade do jovem que sofre o bullying quanto do ponto de vista da violência tanto do agressor quanto do agredido isso tem a ver muito com esse protagonismo porque se você pega um pouquinho antes da trajetória do agressor esse agressor provavelmente em algum período ele deve ter sofrido também e isso é um dado que a gente constrói aqui dentro do Distrito Federal na capital do país a gente observa isso andando nas escolas e participando de algumas ações a secretaria tem levado algumas ações que propõem isso para as escolas dentro dessa ótica principalmente e a gente tem visto que o agressor ele em vários momentos na sua maioria recebeu agressão e a participação do jovem do amigo do colega do lado que possa aconselhar que possa questionar essa participação ela é muito mais importante do que a ação do professor o protagonismo essa agenda do protagonismo essa agenda do jovem ser sujeito de direito ele é muito mais empoderada pelo jovem do ponto de vista da ação da sua atitude da sua contribuição do que uma provocação ou então do que uma instrumentalização do Estado se a Thalita por exemplo que manifestou várias vezes que ela quer voltar custe o que custar que ela quer por vontade própria pela pela intenção dela de levar a melhora de construir esse projeto se não é ela assumindo esse papel e levando isso não vai ter o mesmo impacto naquela comunidade se fosse o contrário em São Sebastião eu tenho acompanhado de longe Paulo alguns trabalhos lá em São Sebastião de alguns grupos de alguns coletivos que se organizam em São Sebastião tanto do pessoal do Radicais Livres quanto agora do pessoal do Supernova eu ainda não conheço o fórum que vocês debatem e quero conhecer quero estar um pouco mais perto para a gente poder discutir isso inclusive dentro da Secretaria de Juventude só tem efeito só tem efeito e só é efetivo a transformação desse processo social se é o jovem fazendo esse desafio e construindo esse desafio a gente tem um mês que a gente está dentro do CAGE o CAGE é um ambiente para quem não conhece é como se fosse a FEBEM como se fosse são as medidas socioeducativas é onde os jovens que cometem infração vão ser internados para de alguma forma serem recuperados a gente está um mês vivendo algumas experiências dentro do CAGE e fazendo alguns questionamentos algumas perguntas daqueles meninos que são quem sofrem na ponta o desafio tanto da violência quanto do abandono quanto da falta de oportunidade quanto da degradação social ou então da desestruturação da família que na grande na sua grande maioria é o grande vilão para aquele jovem que está lá a família desestruturada e a gente pergunta para o jovem nesse período que a gente passa lá dentro o seguinte o porquê e além do porquê o que faria com que eles não continuassem lá dentro quando eles são isso a gente teve uma experiência engraçada com a diretora do CAGE ela falou que em vários momentos tentou provocar isso a BIA com os jovens e não teve deles a resposta a secretaria está lá três semanas vai completar quatro semanas agora dos 100 jovens que foram destacados para participar dessa atividade 77% 77% é o número de 77 jovens 77 jovens responderam o questionamento porque eles estavam sendo provocados por jovens por pessoas iguais e essa realidade tanto da rua quanto o que a Thalita falou da nossa realidade no nosso país da violência do abandono e tudo mais pode ser confrontada eu acho que a maior responsabilidade e a melhor forma disso ser mudado é a partir do jovem assumindo para si o seu protagonismo porque quando eu vou para a rua tenho amizades amigos e tenho um amigo do lado que está entrando no momento de consumir no momento de aproveitar de experimentar quando ele tem um outro amigo que diz para ele calma tem outras coisas de repente esse não é o caminho é muito mais fácil desse outro jovem ouvir o amigo do que ouvir de repente o tio o professor o diretor eu estou fazendo esse paralelo para que os jovens não claro que todos mas de repente que os jovens das escolas os jovens que estão tentando se organizar entendam que o protagonismo é a construção do protagonismo é a partir da sua própria história e que a partir do empoderamento desse jovem da nossa história eu sou jovem também a partir desse nosso empoderamento de eu entender que eu sou protagonista da minha história e que a partir disso eu mudo a história do outro que aí a gente começa a compreender o coletivo o social e respeitar o diferente que é muito mais importante que é muito importante também a partir disso a gente começa a construir e traçar a história do protagonismo juvenil e aí em todas as suas formas tanto com relação a emancipação desse jovem como trabalhador como pai de família mãe de família como profissional como artista como construtor de algum projeto ou então como representante de comunidade representante de uma associação é a partir disso que se consolida esses processos e o protagonismo vira o jogo e começa a ser realidade na história do país a partir do nosso empoderamento então eu estou trazendo essa provocação para que os próprios jovens possam compreender o significado e a importância dele dizer eu sou o protagonista da minha história e lutar para isso cobrar o Estado cobrar os parlamentares cobrar as organizações que isso seja efetivado que isso se torne realidade não só um conjunto de manifestos ou de estatutos para que possa ser lido mas que possa ser praticado obrigado agradecer a presença do deputado Luiz Couto eu gostaria de dizer para vocês mais uma vez que o espaço do E-Democracia é um espaço novo dentro da Câmara dos Deputados que é online e nós estamos ao vivo hoje através desse espaço sendo transmitido para todo o país eu divulguei muito esse espaço no meu estado e gostaria de agradecer a presença de tantas pessoas que estão aqui inclusive o vereador mais jovem de Boa Vista e tem também vários conselhos e e e presentes muitos muitos jovens e as perguntas que estão chegando assim que terminar as exposições da mesa nós vamos abrir tanto para responder e quem quiser falar também a gente quer fazer a inscrição aí eu peço que levante a mão para o Daniel e para o Moacir poder fazer a anotação dos nomes bom então eu vou passar a palavra para o coordenador geral do Observatório dos Direitos da Criança e do Adolescente Cláudio Roberto Estaqueira Está cheira Está cheira Está cheira bom dia a todas e todos estou presente hoje representando a nossa ministra deputada federal Maria do Rosário em nome de quem cumprimento a frente parlamentar ministra pelos direitos humanos da criança e do adolescente os parlamentares aqui presentes e a mesa como um todo de uma maneira muito especial também em nome da secretária nacional de promoção de direitos da criança e do adolescente quem também está envolvida nessa mesma agenda de trabalho bem devo começar essa breve contribuição dizendo que me é muito feliz alegre após 13 anos de atuação início militância e participação acirrada em protagonismo juvenil chegar a casa do povo brasileiro a casa onde se fazem as leis do nosso país ver uma sala com crianças e adolescentes educadores parlamentares representantes de comunidades ciganas tradicionais etc e sobretudo ver companheiras e companheiros como o caso da Severine aqui na mesa a secretária Severine que em 1996 1997 que nos anos de 96 e 97 tivemos a oportunidade de nos relacionar nos cruzar começar a nos conhecer e construir junto ações que na época vinham exatamente de encontro ao auge do protagonismo juvenil do movimento de protagonismo juvenil o que o país presenciou a partir de 1996 foi realmente um novo jeito de fazer participação cidadão um novo jeito de observar o comportamento de crianças e adolescentes sobretudo adolescentes e jovens que a partir de N problemas encontrados sobretudo dentro de escolas ou manifestados a partir do relacionamento da escola se mobilizavam criavam grupos criavam iniciativas criavam projetos se desenvolviam ações nas comunidades na perspectiva de dar um novo tom uma nova dinâmica para o que então se começava a chamar de protagonismo juvenil protagonismo juvenil após esses 13 até 15 anos porque a década de 1990 foi realmente a década da explosão das iniciativas de participação cidadã de adolescentes jovens etc protagonismo juvenil hoje maduro ou menos digamos vulnerável como era na época conceitualmente falando o protagonismo juvenil hoje é visto como uma das principais ferramentas um dos principais instrumentos para se garantir ou melhor para se exercitar para se garantir o exercício para se exercitar o direito à participação cidadã felizmente hoje após esses 12, 13 anos nós temos condição de chegar até um espaço de alta institucionalidade capaz de acolher reunir e acolher mobilizar reunir e acolher opiniões experiências boas práticas projetos inovadores e sobretudo desejos do poder público do estado brasileiro não só do executivo do legislativo mas sobretudo do estado brasileiro com vistas a consolidar uma estratégia nacional de fomento incentivo apoio e aproveitamento desse potencial dessa energia limpa que é o protagonismo juvenil para o desenvolvimento de um país o protagonismo juvenil é algo assim tão importante quanto é o direito à vida e à saúde previsto no estatuto da criança e adolescente tão importante quanto o direito à participação democrática e é por si só o direito à participação democrática previsto na constituição do país então é uma prática é um exercício é uma metodologia é uma experiência o protagonismo juvenil é um conceito é um jeito de fazer participação que é de alta importância e de grande oportunidade para todo o país importante observar que a ação do protagonismo juvenil ela é sobretudo um fenômeno geracional ou seja o país inteiro o Brasil em si a história do Brasil ela é uma história rica em termos de de presença de participação de adolescentes participação de jovens no que significa enfim a resolução e o desencadeamento dos principais momentos históricos que o país viveu seja o assim o grande impacto que teve o movimento das caras pintadas o processo das diretas já a mobilização para a constituição federal a mobilização de organizações da sociedade civil o próprio estado brasileiro como um todo e de adolescentes para constituir o estatuto da criança e adolescente em 1990 ou as ações dos grêmios estudantis dos rótares dos interates dos escoteiros dos diversos das diversas agremiações tradicionais e das mais das mais atuais das clássicas e das mais atuais que envolveram crianças e adolescentes e jovens e desde então tratam de oferecer espaço e a partir disso articular a participação de crianças e adolescentes voltando ao raciocínio esse é um processo geracional então nós tivemos na década de 90 um boom dentro das escolas sobretudo das escolas públicas em todo o país e na época tínhamos notícia de que pelo menos 19 ou 20 estados do país tinham redes de protagonismo juvenil articuladas dentro de escolas dentro das escolas estaduais sobretudo e que na época isso se deu sobretudo pelo desejo que adolescentes e jovens tinham de fazer a diferença de buscar sobretudo um modelo de participação que modernizasse sobretudo a dinâmica que até então era clássica que funcionava muito bem que funciona até hoje mas que era clássica e que o jovem por própria natureza por característica da juventude buscou modernizar buscou trazer um novo tom buscou trazer uma nova cara para esse processo e nesse período a principal prática o principal fórum para organizar-se e participar enquanto jovem eram os grêmios estudantis dentro das escolas os grêmios estudantis por natureza tinham tem até hoje um processo um método uma metodologia de organização de governança dentro da escola e sobretudo de missão e o movimento do protagonismo juvenil veio paralelo a ação dos grêmios estudantis nasceu a partir dos grêmios estudantis e deu um tom assim qualificou a ação que os grêmios estudantis desenvolveu em algumas das escolas sobretudo porque o protagonismo juvenil vinha de uma trazia uma concepção de que o trabalho era natural que acontecesse em rede não tanto hierarquizado como era dinâmica de grupos de escoteiro de grupos de jovens de igreja de grupos enfim de interáxicos clubes de grêmios estudantis etc então começaram a surgir grupos livres que não necessariamente eram grupos institucionalizados mas grupos de iniciativas assim como a iniciativa que a Dilene nos trouxe na época eu me lembro dentro da minha escola nós montamos um grupo de teatro porque tínhamos visto que o problema da droga era um problema que estava assim complicando a convivência dentro da escola e havia um índice de adolescentes na época que cursavam primeira, segunda, terceira série do ensino médio do antigo segundo grau que se envolviam muito com álcool com fumo e obviamente com demais drogas isso incomodava parte dos adolescentes da escola parte dos adolescentes do universo de 500, 600 alunos parte desses adolescentes era um grupo de cinco pessoas que resolveram botar a cara para bater e dizer vamos fazer alguma coisa porque está a nosso alcance trabalhar a chamada hoje de educação de pares e falar adolescente para adolescente jovem para jovem e constituir uma experiência que seja preventiva que seja proativa e que busque isso a partir do exercício do protagonismo então experiências como essa aconteceram nas áreas de saúde nas áreas de meio ambiente nas áreas de cultura de educação e o protagonismo juvenil em si as redes de protagonismo juvenil em si culminaram na verdade na identificação de um vasto número de experiências que a partir do ano 2000 começaram a ser observadas pelos governos municipais estaduais e federais como oportunidade dentro das conferências seja a conferência de direitos para crianças e adolescentes seja as conferências de assistência social de saúde que já ainda que não fossem conferências de juventude ou conferências de crianças e adolescentes de direitos já as demais conferências temáticas intersetoriais já tratavam de envolver crianças e adolescentes vendo sim nessa perspectiva do fenômeno geracional uma oportunidade de se trabalhar o aporte do protagonismo juvenil bom hoje nós temos uma geração que é fruto obviamente dessa geração de 1990 1980 que teve a oportunidade de participar desses processos e experiências de protagonismo juvenil nós tínhamos por grande característica do protagonismo juvenil do início do século do atual século a reunião de adolescentes de jovens em grupos e era natural que você visse grupos de teatro grupos de adolescentes jovens que se reuniam na escola para tratar o tema bullying que tinham na gremiação ou seja na reunião do grupo em si sua principal estratégia de atuação a partir do ano 2000 sobretudo 2003 2004 quando há o boom das tecnologias de informação nós passamos a ver também uma qualificação do movimento de protagonismo juvenil no país e isso sobretudo porque adolescentes hoje crianças ainda crianças 9, 10, 12 anos tem a oportunidade de via internet ouvir os instrumentos outros instrumentos de comunicação e informação se relacionar com demais adolescentes dentro da sua comunidade na sua escola no seu município no seu estado e esse tipo de interface esse tipo de instrumento tecnológico permitiu dar mais escala dar maior visibilidade às experiências que localmente eram desenvolvidas por adolescentes é natural de crianças e adolescentes e jovens desenvolver suas iniciativas dentro de suas comunidades vimos aqui experiências da Thalita do Paulo do Charles da Edilene mas temos também aqui experiências tem o Potila atrás que faz parte de um grupo de protagonismo juvenil de participação cidadã de adolescentes aqui do Distrito Federal tal Alex tal Eberson por aí tem mais pessoal que eu não lembro o nome enfim mas que fazem parte hoje de uma nova geração da geração atual que trabalha o tema protagonismo juvenil e felizmente encontra contra-respaldo encontra espaço dentro do ambiente de formulação gestão e avaliação de políticas públicas espaço esse factível para incorporar suas opiniões ainda que não seja ainda que seja um espaço em construção um espaço em pleno e em constante aperfeiçoamento como é o caso do Conanda que tem discutido formas e estratégias para poder envolver crianças e adolescentes como conselheiros como membros do Conselho como é o caso do Conselho Nacional da Juventude que tem trabalhado isso também com bastante propriedade e afínco os conselhos estaduais o Distrito Federal e assim por diante então nós temos avançado o país tem evoluído o Estado brasileiro tem evoluído para uma perspectiva realmente de incorporação dessa atual geração de crianças adolescentes e jovens dentro dos espaços de formulação gestão e execução de políticas públicas um exemplo simples básico rápido para isso é a mesa que está formada hoje aqui o secretário Fernando certamente é advém da geração de 1990 que participou que teve experiência e pôde participar de ações de mobilização com grêmios de estudantes ou grupos informais não sei qual que é a história específica do Fernando mas participou certamente de exercícios de exercícios de protagonismo juvenil o secretário Severini que estava aqui era companheira nossa de grupo de juventude rural onde nós entrávamos embaixo de barraca de lona na época para apoiar adolescentes que viviam em comunidades da agricultura familiar sobre como eles poderiam se organizar e dentro das suas comunidades fazer atividades de protagonismo juvenil isso gera novidade na época dentro das escolas de pequenos municípios imagine só isso dentro de assentamentos da reforma agrária ou dentro de comunidades de agricultura familiar então foi toda uma geração que hoje infelizmente conseguiu espaço e digamos institucionalidade para poder representar a geração de 1990 que chegou hoje a um papel de servir a atual geração não no papel de somente atender o que era pactuado na década de 90 etc mas sobretudo de servir de abrir picada de abrir espaço de consolidar enfim núcleos fóruns etc que permitam essas crianças esses adolescentes que hoje estão aí tenham condição realmente de inserir em si dentro do espaço das políticas públicas e com isso contribuir sobretudo com perspectiva estratégica de sustentabilidade do que é o esforço de política pública no país só para ter uma noção de qual é o universo de crianças e adolescentes ou seja 0 a 18 anos incompletos que estamos falando hoje que tamanho desafio e oportunidade temos em mãos quando tratamos da possibilidade de criar um marco normativo ou de aperfeiçoar os marcos normativos do país vocacionados a incentivar e apoiar ações de protagonismo juvenil somos hoje no país ou são hoje no país praticamente 60 milhões de crianças e adolescentes esses são dados do último censo do censo 2010 dados fresquinhos do site do IBGE então desses 60 milhões para se ter uma ideia 82% são 60 milhões de crianças e adolescentes ou seja indivíduos de 0 a 18 anos incompletos desses 82% vivem nas cidades vivem na área urbana nas áreas urbanas do país e somente 18% vivem nas áreas rurais acho de extrema importância que possamos também além do qualificado debate que se faça sobre o tema protagonismo juvenil possamos também observar as suas particularidades sobretudo particularidades de grupos grupos retários grupos culturais grupos por local de residência e também tenha tenha-se em conta a necessidade de uma incidência específica com adolescentes crianças e adolescentes e jovens rurais ou seja trabalhar também a perspectiva de direitos humanos nesse nível no entanto para se ter uma ideia desses 60 milhões de crianças e adolescentes cerca de 35% vivem somente em 81 municípios brasileiros ou seja 81 municípios do país em 81 municípios do país concentram-se 35% dos adolescentes do país das crianças e adolescentes do país é assim um dado que nos permite inclusive pensar o desenho de uma estratégia de alcance rápido e imediato e que sobretudo constitua o argumento e se utilize desse arranjo institucional que hoje existe formado por governos estaduais governos municipais organizações da sociedade civil escolas o sistema de garantia de direitos como um todo os conselhos tutelares conselhos de juventude conselhos de direitos humanos conselhos da criança e adolescente que tem condição no âmbito desses 81 municípios de articular animar uma rede que permita aterrissar uma política pública pactuada federativamente aterrissar uma política pública até crianças e adolescentes e com crianças e adolescentes e jovens quando se trata de oportunidade para esse grupo etário assim tratamos aqui de uma perspectiva estratégica que significa desenvolver ou desenhar políticas públicas sobretudo com enfoque geracional é uma característica do país a partir da história que tem enfim dos diversos momentos históricos que se passou é característico do país trabalhar com políticas que respondam a problemas específicos e sobretudo problemas estruturais que historicamente assolaram o nosso povo mas há também eu acho que o estado brasileiro adquiriu hoje um grau de maturidade suficiente para também pensar em políticas proativas para pensar em prospecção de cenários pensar em desenhar em mensurar como serão os próximos anos no país ou seja para a geração que nasce hoje para a criança que nasce hoje que tem seu primeiro dia de vida hoje como serão os próximos 18 anos como serão os próximos 29 anos até o momento que ela deixa de ser conceitualmente chamada de jovem como serão isso e hoje da população que hoje é viva da população que hoje reside no nosso país nós temos 60% ou seja daqueles 60 milhões de crianças e adolescentes 60% desses são indivíduos que tem de 0 a 12 anos incompletos ou seja é uma geração que está assim com digamos com os hormônios de desejo os hormônios de participação de crianças e adolescentes os hormônios de protagonismo juvenil estão em abolição e é exatamente o momento esse é o momento histórico é o momento de se poder fazer um investimento institucional um investimento tecnológico um investimento de marcos normativos um investimento no sistema de educação do país capaz de aproveitar essa energia limpa que esse 60% praticamente 40 milhões quase 40 milhões de adolescentes de crianças e adolescentes até 12 anos incompletos tem de poder aglutinar esforços capacidades e dar escala para os seus exercícios de participação cidadã só para você ter uma ideia porque esse é um enfoque estratégico daqui a 8 anos 10 anos teremos aí uma nova geração e essa nova geração sobretudo será suportada será amparada será enfim apoiada pela geração atual de crianças e adolescentes que estão hoje com menos de 15 anos então o momento é importante a Secretaria de Direitos Humanos saúda a frente parlamentar mista pelos direitos humanos de crianças e adolescentes porque trata-se sim de uma iniciativa que vem de encontro à realidade do país é uma iniciativa proativa é uma perspectiva que desenha estrategicamente um marco normativo e um conjunto de políticas públicas que vão incidir sim na qualidade de vida de crianças e adolescentes do país e terá a condição sobretudo de dar sustentabilidade aos esforços que hoje são feitos eu agradeço imensamente pela oportunidade agradeço ao pessoal do Observatório dos Direitos da Criança e Adolescente ao núcleo do Observatório dos Adolescentes aqui do Distrito Federal e deixo à disposição o Observatório Nacional de Direitos da Criança e Adolescente no site www.obscriancaeadolescente.gov.br tudo que se trate do tema incentivo à participação dos cidadãos e adolescentes está conosco OBS 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 de Observatório OBS criancaeadolescente.gov.br Muitíssimo obrigado Parabéns Deputada Tereza Parabéns à Frente Parlamentar como um todo Ficamos à disposição Eu passo a palavra Deputada 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 Eiko Cota Bom dia a todos e a todas Eu quero parabenizar a Deputada Federal Érica Cocay A Tereza Sury E a senadora que não está aqui É... Que promoveu essa audiência pública Para debater essa questão que está tão assolando as nossas famílias E também quero parabenizar esses batedores alunos que vieram aí demonstrar suas experiências que eu acho muito importante porque vocês são os protagonistas e com vocês a gente aprende muito né porque eu acho que a criança a juventude os adolescentes são bens preciosos investir em vocês é a construção de uma sociedade sólida e consciente além da certeza de que se transformarão em homens capazes de enfrentar os percalços da vida sem precisarem usar a violência eu acho que nós temos que intensificar a cultura de paz essa mudança do comportamento do indivíduo realmente cada vez está violenta então eu percebi também e queria deixar uma sugestão deputada é... como diz a Edilene né que muitos pais estão ausentes nessa questão da família dos seus filhos eu acho importante colocar profissionais nas escolas psicólogos para atender essas crianças porque muitas vezes já vem violento dentro de casa né porque a criança os adolescentes é o que viu aprendeu dentro de casa eles vão ser na escola então tem casos que realmente com uma cultura de paz né que é educar é um processo de educar ela vai em frente mas às vezes tem casos que precisa de psicólogo então eu acho muito importante e eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui principalmente esses jovens que um dia serão o futuro do Brasil e temos que reverter essa situação eu acho que através nas escolas que a gente possa fazer um trabalho para ajudar as crianças ser um país melhor obrigada obrigada deputada eu quero agradecer a presença do Rafael Gomes da Rede Ande Brasil Maurício Correia de Mello da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho a CAG o Centro Atendimento ao Jovem que está representado aqui por três jovens Camila do Plenarinho da Câmara Cleomar Manhas do Inesc Érica Monteiro do Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Isa Oliveira do Fórum PET José Robson de Menezes dos Correios Amantec Grégory Carvalho de Ágare cooperação em advocacia eu quero agradecer a presença de todos e vou passar a palavra tem oito oito pessoas inscritas vou passar a palavra as perguntas ao debate aquilo que é que é importante vocês terem como esclarecimento e depois entre uma pergunta e outra eu quero ler as perguntas que estão chegando aqui mas quero dar prioridade a vocês que já estão esperando também há bastante tempo então é Rony Rony Marques do Núcleo de Estudos Ciganos Bom dia a todos ainda bom dia meu nome é Rony Marques eu sou de São Paulo sou Cicano Calom eu venho fazendo um trabalho há 19 anos exatamente é um trabalho de conscientização dentro da minha comunidade que num país onde vivemos que houve tantas entradas e bandeiras onde nós viemos fazer realmente o que se chama de progresso esse país pois nós somos Ciganos Mateiros que estivemos juntos com Borba Gato entre outros bandeirantes nós tivemos a ilustre presença de um homem que veio criar essa cidade onde vocês hoje permeiam onde vocês pernoitam que foi no cupicheque de Oliveira que por coincidência também tem ascendência Cigana a lei a norma dele era 50 anos em 5 eu estou aqui em Brasília desde o dia 3 de novembro desde o dia 3 de setembro de 2009 e uma coisa que minha mãe me ensinou foi a primeira coisa que a gente aprende dentro de uma barraca é ter laje pra quem não sabe laje pra vocês é um teto pra nós quer dizer vergonha respeito pelo próximo isso é uma coisa difícil eu nunca me envolvi com nenhum jundinari na minha língua quer dizer polícia a gente nunca teve problemas com pessoas desta patente mas desde 2009 até hoje aqui em Brasília eu já estive frequentando delegacias quase um ano e meio porque um desculpe o comentário um cidadão que se chama uma não vou me citar não porque não interessa esse cidadão vai virar uma arte perante a minha etnia de pessoa processada pessoa que não respeita o direito do próximo tanto é vizinho de vocês trabalha dentro da câmara legislativa eu estou aqui há um ano e meio em cada um problema porque eu tenho uma parceira que foi casada com ela há 17 anos ela tem 4 filhos onde não satisfeito com o final do relacionamento dele ele resolveu apontar muito ele saiu por aí mentindo dizendo o que quis até desculpa eu fui acusado depois eu fui retirado foi colocado como apenas assediador eu tenho 5 filhos meu mais velho está com 19 chama-se Roberto esboide tenho mais 4 que estão em plano letivo uma cursando a 8ª série outra cursando a 7ª série um menino de 9 e um menino de 7 então dentro de tudo isso que eu venho observando aqui eu gostaria de primeiro pedir a casa e a mesa um pouco mais de selecionamento entre quem vai dirigir esse país quem vai estar ali para atender porque até mesmo dentro do CPM esse um ano em 6 meses eu vi discriminação eu vi uma pessoa chegar lá e dizer puto mas você tem o pé sujo isso é complicado há 19 anos eu venho brigando com isso eu consegui montar um projeto que hoje está sendo base para um projeto nacional onde as crianças ciganas elas vão ter o respeito que merecem a dignidade que eles vão constituir pela vida que é o mais importante é poder andar de cabeça erguida e ser e citar em si que sou cidadão nós nunca deixamos de cumprir isso entendeu sou partidário do seu projeto eu tive dentro do CAG junto com a Jumar fazendo um trabalho eu acho que tem alguns jovens aqui que devem se lembrar de mim a gente foi fazer uma apresentação de música cigana dentro do CAG onde encontrei pessoas que tem problema em qualquer outra sociedade seja judeu seja católico apostólico romano seja cigano seja ribeirinho seja negro o que a gente gostaria é de lembrar a sociedade que o mais importante é o passo da dignidade é onde você pode olhar dentro antigamente se dizia que os ciganos deixavam ser de bigode e voltavam para buscar alguns ditados hoje o que eu vejo é que o dinheiro compra as pessoas são necessitadas a gente vem a Brasília e vê que 5% de uma população tem condição de andar a zero enquanto outro pedaço da população que são quase 95% vive no entorno numa precariedade brava gente que foi enganada pelos terroristas que deu terra para todo mundo mas não deu saneamento básico para ninguém não deu educação nem cultura que é o mais importante então eu venho pedir a esse Brasil novo principalmente esse Brasil jovem que faça valer o seu direito porque não adianta nada a gente chegar aqui e falar eu vim falar mas daqui a 20 minutos aquilo se cai no esquecimento Brasília é movida por papéis os homens são movidos por toques são movidos por afagos são movidos por amizade e muito mais que isso eles são movidos por motivações que os levem a ser cidadãos mais dignos pessoas mais simples que é o que está precisando nesse país eu gostaria de avisar só vocês o seguinte nós estamos aqui não é para fazer apenas um trabalho nós estamos aqui para montar o país os ciganos tem um direito muito grande a gente fala da história eu estudei até a quinta série do ano primário mas a história do Brasil é mentirosa desculpa a história do Brasil é muito mentirosa eu tenho ali uma professora que anda comigo há dois anos é professora de história e ela mesmo se assusta com o que a gente aprende dentro das escolas o bullying a questão de hoje do debate é uma coisa que a gente vive desde 1984 quando eu tinha nove anos de idade eu tomei uma geral da rota no meio da rua entende? o bullying começa nas escolas com aquela famosa frase eu te pego lá fora então gente isso são coisas que existem no país desde 1500 vamos mudar a história vamos dar um pouco mais de respeito para todo cidadão porque todo cidadão tem um lugarzinho debaixo do sol e o sol não se tampa com peneira bom dia a todos desculpa eu tenho me cedido um pouco mas é que a gente tem que falar o que é muito obrigado e sou solidário com a sua casa conheço São Bartolomeu conheço pessoas decentes que vivem naquele lugar e pessoas que não fazem o mínimo por aquele lugar muito bom dia eu gostaria de esclarecer os três jovens presentes são do CEAP e não do CAGE bom eu vou então a primeira pergunta que eu vou ler aqui online é para é para a Edilene é a Márcia Oliveira da rede não bate eduque ela fala ela pergunta algumas propostas vocês apresentam no projeto anti-bullying no foco com o foco na punição será que não seria melhor priorizar ações educativas onde o diálogo e o respeito sejam o foco principal assim quem sabe construiríamos uma sociedade menos violenta e mais justa como os jovens percebem isso é melhor punir ou mudar o comportamento dos agressores bom ressaltando como o nosso projeto não é um projeto para punir as crianças os adolescentes mas sim para informar foi feita essa sugestão de punição pelos alunos de quinta série sem saber sem ter palestra nenhuma sem ter informação nenhuma então foi uma sugestão feita pelos alunos da quinta série de nossa escola não foi por nós nós não temos esse pensamento de punição mas sim de informar e sim conscientizar sobre bullying na nossa escola obrigada eu vou chamar agora Alex Rodrigues do centro salesiano do menor então seu nome então eu passo para o Carlos pode falar pode falar isso obrigado boa tarde bom dia a todos eu sou o Carlos do centro salesiano do menor e vim falar um pouco pelo Alex que teve que se retirar pelo fato de estar entrando no trabalho e ele teve que sair nós vimos aqui hoje muitas situações de projetos que foram aplicados em regiões do nosso país correto e o que nós percebemos foi que muitas vezes projetos assim são desenvolvidos pela sociedade civil mas que as autoridades públicas muitas vezes não apoiam de forma devida e de forma concreta esse tipo de projeto então o que a gente vê é que primeiramente a nossa frente a ponta política deveria estar mais como eu posso dizer mais ciente de como esses projetos sociais são desenvolvidos e prestavam assistência maior a esse tipo de projeto social por exemplo a gente teve o projeto do bullying da nossa colega a gente teve o projeto do crescer então por que que esse tipo de projeto que a gente vê um índice elevado de crescimento e de resultado não é trazido pela política pública para outros estados do nosso país e aplicado de forma mais eficaz com o investimento às vezes muitas vezes de infraestrutura ou de formadores pelas políticas públicas e por que o governo hoje espera a atitude da sociedade civil desenvolver desempenhar um papel que tem que ser do estado entendeu essa nossa colocação porque quando que o governo hoje vai prestar uma assistência a esses tipos de projetos que a gente tem N situações não só no lado distante aqui mesmo na nossa capital temos projetos do observatório coletiva jovem meio ambiente a gente tem os centros alesianos do menor então quando que o governo vai tomar a atitude de estar próximo desse tipo de projeto social para prestar uma assistência bom eu vou passar para o Cláudio responder essa questão porque a gente até estava conversando trocando uma ideia sobre essa tua pergunta esqueci teu nome do Alex eu lembro Carlos Carlos assim várias iniciativas na verdade que nascem de experiências locais são incorporadas como parte de políticas públicas obviamente a gente tem que sempre fazer a seguinte análise uma experiência assim localizada para que ela se constitua uma política pública ela precisa sobretudo assim vou falar o técnico ela precisa de uma análise de viabilidade que diga que a iniciativa que dá certo no Amazonas também vai dar certo no Rio Grande do Sul e nem sempre a prática acontece da mesma forma como a teoria prevê então o que é importante localizar nesse sentido experiências como a experiência é Tocantins professor? vocês são Tocantins? Rio Grande do Sul? pois é a experiência como a experiência do Rio Grande do Sul com bullying experiências como a experiência do Rio Grande do Sul com bullying também acontece em outros estados do país você faz parte do Observatório dos Adolescentes não faz? pois é a iniciativa de Observatório dos Adolescentes já é um exemplo para dizer como que iniciativas de adolescentes que acontecem lá na ponta podem ser incorporadas dentro do arranjo das políticas públicas hoje o direito à participação é um dos principais temas debatidos dentro do CONANDA dentro do Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente e é assim condição fundamental para dar base para a execução do que se chama de Plano Decenal dos Direitos da Criança e Adolescente entende-se hoje que uma Conferência Nacional de Direitos da Criança e Adolescente que não tem adolescentes participando ela não é uma conferência 100% legítima como se tivesse adolescentes participando e os adolescentes só conseguem entrar só conseguiram alcançar o espaço de participação como delegados votantes dentro de uma Conferência Nacional de Direitos da Criança e Adolescente estaduais e municipais também por conta das experiências locais que fizeram lá na ponta então assim digamos que nós temos daqui para frente nós temos assim um desafio que é permanente nós não vamos conseguir esgotar um desafio de conseguir digamos suficientemente resolver quais são as demandas de incorporação de iniciativas de adolescentes dentro do espaço da política pública mas hoje há um caminho já consolidado garantido e exercido por adolescentes que é o espaço das conferências onde você sim pode trazer a sua experiência de projeto de combate ao bullying ou do projeto de concentração ambiental ou do projeto de erradicação do uso de drogas ou de prevenção do trabalho infantil feito por adolescentes e jovens localmente e levar isso para o espaço democrático da discussão da conferência e fazer com que isso se incorpore dentro do espaço da política pública acho que o país o estado brasileiro está amadurecendo para além dessa via desse caminho que é o caminho das conferências também abrir outros caminhos que permitam identificar não só identificar mas aproveitar apropriar dar escala a iniciativas como iniciativa vamos lá da Edilene iniciativas como da Edilene acho que uma das ações que o processo de participação cidadã e o processo de protagonismo juvenil tem que explorar é justamente provocar o estado brasileiro não só executivo não só legislativo mas é o estado brasileiro como um todo é a sociedade a família são as organizações não governamentais e o poder público para modernizar buscar algumas alternativas a mais além necessariamente das conferências que são hoje um grande especial assim e muito efetivo espaço para se poder trazer essas experiências locais e incorporar isso como boas práticas projetos inovadores dentro do espaço da política pública eu queria propor o seguinte como são meio dia muitos tem que trabalhar ou voltar para a escola a minha proposta seria nós ouviríamos em bloco todas as perguntas e depois partiríamos para as respostas pode ser assim? então eu passo para a Suelen Alves do Cezan também a Suelen ela teve que se ausentar também então a gente vai fazer aqui por ela seu nome? Ingrid Ingrid bom, primeiramente bom dia a todos eu também sou do Cezan e quando você falou do Caj a gente sabe que as medidas que eles levam é a advertência e até mesmo a prisão no Caj a gente sabe que não tem muitas oportunidades para eles são muitos muitos adolescentes infratores lá eles ficam num lugar assim que não tem muita oportunidade não tem o que fazer então quando eles saem de lá o que ele vai se tornar? o que ele vai ser? então lá eles não estudam não não tem uma cultura lá dentro então a minha pergunta e a da Su era saber como que vocês fazem lá no projeto de vocês no Caj para eles saírem de lá e ser uma pessoa melhor que muitos saem não vão querer ser a mesma coisa ou saem de lá pior do que já entraram então eu só queria saber isso o que que vocês fazem para eles saírem de lá uma pessoa melhor? eu passo a palavra para a Pamela Pamela é do Centro Marista Circuito Jovem bom a minha pergunta é bem simples é para o Fernando Nascimento como acessar o protagonismo juvenil se tem mais dificuldade em efetuar o ECA? eu passo a palavra agora para a Juliana Vieira também do Cezan bem a minha pergunta ela é uma pergunta que o meu irmão fala eu era do Cezan há um mês atrás meu contrato acabou e o que eu vou falar agora também é um como posso dizer assim uma experiência que eu passei e uma experiência que hoje eu quero que bastante jovens possam passar que a minha experiência é que com 14 anos eu às vezes me perguntava se o meu futuro ele pararia ali porque às vezes eu falava poxa eu não tenho oportunidade eu não tenho oportunidade para fazer um curso porque a minha mãe ela não tem dinheiro para pagar eu não tenho oportunidade para acessar uma internet porque eu não tenho uma internet em casa então assim depois que eu conheci o Cezan eu comecei a ver um mundo mais adentro eu comecei a ver que os meus sonhos eles poderiam estar crescendo que havia mesmo um mundo de oportunidades só que às vezes hoje saindo e vivendo várias experiências e querendo também apoiar causas como da minha amiga da minha amiga Talita assim também apoiar causas assim da colega né sobre bullying que também é muito necessário principalmente assim em Brasília também a gente vê que é necessário essas palestras é necessário jovens que estejam adentro mas não tem como nós jovens estarmos sozinhos nessa luta porque o mundo ele é constituído por jovens também é constituído por pessoas de outras idades e ele é necessário que precisam pessoas que estejam ajudando a gente porque a gente nós jovens precisamos que vocês estejam ajudando em vários projetos né então assim nós como jovens a gente tem muitos projetos a gente tem muitos projetos mas ainda em papel porque ainda precisa que muitas pessoas venham nos ajudem que as vezes assim o nosso pensamento é o seguinte poxa é um mundo tão distante do nosso né então assim como vocês poderiam estar ajudando a gente como vocês poderiam estar mesmo se agregando no nosso mundo porque as vezes parece pra gente que aqui é o mundo e o seu e o de vocês são o outro quando eu falo vocês eu falo os poderes né os grandes deputados os políticos só que a nossa sociedade os nossos jovens eles querem vocês presente eles querem o governo presente para ajudar porque a nossa a nossa grande a nossa grande questão é a questão de conscientização hoje a gente eu acredito hoje assim que o mundo tá muito mais banalizado hoje a gente tem grandes problemas principalmente pra sociedade pra juventude como drogas como abusos como várias outras questões só que a gente necessita da ajuda de vocês então assim apoiem mesmo essa causa porque é necessário a gente necessita que vocês apoiem essa causa o jovem ele pode mudar sim o mundo eu acredito enquanto eu estiver viva eu vou lutar pelo meu futuro e pelo futuro de todos os jovens naiane Stephanie também do centro Marista bom dia a todas minha pergunta vai pro Cláudio Roberto como o observatório nacional vê a questão da disseminação do crack entre crianças e adolescentes obrigada Webert Elias também de Cezan também saiu Adriana Gonçalves Soares bom dia meu nome é Adriana eu sou historiadora é associada também do ASEC que é o Elias a presidente associação dos Ciganos Calonzo do Distrito Federal e do Entorno e a gente está fazendo um trabalho muito grande trazendo projetos também de São Paulo para trazer o acampamento que é um projeto que é muito legal e a gente quer muito trabalhar com a educação com as crianças mas nós sentimos grandes dificuldades como é o caso que nós levantamos a bandeira que é a Esmeralda que é a menininha que está aqui com a gente que sofreu discriminação dentro do colégio em Panaltina então eu acho assim que é importante a colocação que vocês estão fazendo mas eu acho que o mais importante no momento é também discutir a melhoria na informação para os próprios profissionais os próprios professores porque infelizmente quando os alunos chegam até as escolas eles são discriminados pelos próprios professores que tem lá muitos discriminam os alunos e cada um tem uma forma de ser o adolescente por si só ele gosta de ser diferente nós que somos Ciganos e ficamos aqui vestimos roupas diferentes também sofremos discriminação e preconceito e eles também porque querem usar o cabelo colorido porque querem estar com roupas diferentes então é necessário que seja feita a informação dos profissionais e como que pode ser feito em relação aos Ciganos porque é uma etnia é uma forma de cultura totalmente diferente da sociedade graças a Deus as famílias lá são muito presentes na educação e no dia a dia das crianças e eu acho que isso tinha que ser levado como exemplo para a sociedade então a gente precisa colocar isso tudo mas também colocar a melhoria dos profissionais então a minha pergunta é a seguinte como poderia atender a etnia cigana já que é uma cultura diferente esse tipo de no caso o bullying como poderia ser evitado dentro das escolas porque só o fato das meninas elas não usam calça dentro da cultura cigana as meninas usam saia então o uniforme das crianças a maioria são calça jeans e blusa do colégio as meninas não gostam de usar então já é uma diferença da cultura para as pessoas que estão em volta poxa que besteira é só trocar de roupa mas para elas é uma cultura as pessoas são criadas dessa forma os meninos também usam bota chapéu isso tudo gera uma discriminação dentro da escola então assim eu acho que tem que ser atendido cada particularidade da sociedade em relação às etnias e às crenças e às comunidades que tem de religião e tudo então até religião a gente sofre discriminação porque muitos tem todos os tipos de religião dentro do acampamento como tem católicos espíritas protestantes tem várias religiões então quando você vai para dentro da escola e leva isso você sobe preconceito não só pelos próprios alunos mas também pelos profissionais obrigada agora Tatiane Martim do Centro Salesiano do Menor Oi bom dia o meu questionamento é o seguinte vocês falam muito em políticas públicas soluções rápidas parecendo um remédio você toma e passa mas eu creio que isso vai além a educação no país ela é uma vergonha como você quer mudar a sociedade sendo que ninguém tem cultura sendo que ninguém tem educação você vai numa escola aqui em Brasília é o que mais tem escola de madeirite escola com bueiro exposto escola sem professor como você pretende mudar uma sociedade através de uma política pública sendo que essa sociedade não é educada culturalmente não é conscientemente adepta a toda essa realidade que está por vir porque você pode pensar que todo mundo sabe o que é ECA que todo mundo sabe os seus direitos e os seus deveres mas como você vai aplicar isso a uma pessoa que não sabe absolutamente nada do que o que pelo menos é o ECA o que que os direitos dela como é que você quer socializar uma uma população que não é só do Distrito Federal é do Brasil inteiro sem a a devida educação porque nas escolas infelizmente nós não temos a infraestrutura que a escola dela apresentou aqui em Brasília não tem e em vários estados do país e aqui sendo a pior educação é ainda melhor do Brasil a UNB aqui é uma vergonha como é que você quer para mim só o que muda é a educação as crianças lá dela ela não tem qualificação nenhuma tem que sair de casa para dar aula de reforço tá nosso nosso protagonismo tem que ser presente sim mas a gente não tem que tomar o lugar do governo para para ir lá e dar aula para a criança não porque porque como você quer que eu saia da minha casa pare de estudar para dar aula para uma criança que devia ter um professor então a solução não é só fazer a política pública é fazer uma política que já existe funcionar obrigada eu passo a palavra para o Rafa Santoro ah ah opa bom agora já é boa tarde né obrigado pela consideração só queria deixar um pouco da experiência que eu e a Aninha tivemos no no projeto crescer em Boa Vista convidados pela deputada na época que era prefeita na época e falando algumas falas que aqui estou recordando algumas experiências que a gente teve principalmente sobre essa questão dos professores que não tem essa preparação para se lidar com jovens em situação de risco ou ou então em vulnerabilidade social ou então metidos com gangues galeras ou com drogas até no modo de se vestir entendeu esse professor já intimida o aluno né então são várias questões então a gente chegou lá num ambiente a gente criou um núcleo de hip hop lá e na primeira reunião com os professores a gente a gente foi discriminado pelos próprios professores né a professora de religião chegava e falou assim ah eu vou ter uma aula de religião e vocês vão dar aula de hip hop no horário seguinte a gente vai acalmar os alunos e vocês vão incitar eles aí eu falei gente que é isso nosso tema principal é respeito a gente começa a aula de hip hop falando respeito respeito ao próximo respeito a quem está do seu lado né então foram experiências maravilhosas que a gente teve que a gente também foi uma troca né eu acredito as estatísticas falaram que esse projeto foi tão importante que Roraima né no caso Boa Vista ficou em último lugar na base de violência nas estatísticas né do país inteiro então a gente teve o prazer de participar desse projeto a minha pergunta é até pra Tereza como a gente consegue garantir mecanismos através da política através de leis ou decretos de manter projetos que são tão bem sucedidos que eles passam que não acabem quando o governo acabe que eles continuem mesmo se o governo mude né então acho que é às vezes as políticas públicas acontecem no governo são bem sucedidas aí o governo muda muda tudo e acaba tudo fica tudo né eu me lembro quando a gente voltou pra Brasília eu vi alguns dos nossos alunos ligando pra gente desesperados por telefone falando o que eu faço agora da minha vida se eles forem embora eu vou voltar pra droga e mas de alguma forma a gente conseguiu ainda manter contato e continuar com esses projetos eu acho que é importante a gente conseguir fazer políticas públicas que vão além do governo né isso que é importante vamos ver se a gente consegue esses mecanismos obrigado o último o último inscrito é Dandoro Dandoro Mariano Dandara Mariana desculpa Dandara da Rede da Juventude e Meio Ambiente pela Sustentabilidade é Rejuma boa tarde a todos eu faço parte da Rejuma Rede da Juventude pelo Meio Ambiente e Sustentabilidade eu sou do Coletivo Jovem do Distrito Federal também Coletivo Jovem pelo Meio Ambiente é é é muito bonito né a fala de todo mundo aí na frente é que fala que a juventude é linda é maravilhosa mas na hora de efetuar algum alguma coisa séria você não vê participação do governo em nada chega a secretária aí da Nacional da Juventude fala fala bonito mas na hora de estar lá cadê ela cadê a o apoio ao jovem cadê cadê a presença né do governo por exemplo a gente a Rejuma né tem uma bancada na Conjuve que é o Conselho Nacional de Juventude né e tá acontecendo coisas assim que são extremamente é que deixam as pessoas perplexas sabe por exemplo o pro jovem sofreu tá vai sofrer modificações sem sem passar pelo pleito da Conjuve entendeu você vai ter cortes no orçamento a Conjuve vai ficar vai ter um corte de 50% vai ficar com 30 mil até o final do ano com verbas pra hospedagem e transportes né só que aí como é que fica a Conferência Nacional com 30 mil assim todo mundo pode pensar que 30 mil é muito né gente é muito dinheiro assim pra gente jovem que é estudante né mas pra organizar uma conferência pra fazer essas coisas é muito pouco também tão querendo retirar o PNJM entendeu tão querendo tirar do PPA que é o Plano Plurianual o ele é tão ele é tão antigo ele já tem oito anos sempre foi empurrado nunca deram valor né agora pra ter um fim assim né é meio ruim e o assim eu como faço parte do movimento social a gente sabe como é a dificuldade de você mobilizar um jovem de você conseguir é um apoio tanto do governo quanto de qualquer entidade porque é sempre fecham as portas a gente já tentou apoio do governo a gente já foi em órgãos secretarias estudos só que sempre fecham a porta pra gente sempre falam ah não sei o que é isso você é jovem né como é que você vai como é que você vai mostrar o o seu desenvolvimento não sei o que eu sempre falo que o jovem é o futuro do do mundo só que quando é na hora de lidar com o jovem ninguém tá nem aí né todo mundo fecha as portas isso é por experiência por experiência própria política pública tem um monte que nem a colega falou tem um monte não adianta você falar que vai fazer política pública sendo que tem uma constituição enorme que você vai perguntar pra alguém se alguém sabe o que está na constituição ninguém sabe porque ela não é não é trabalhada em sala de aula ela tem um linguajar super difícil ainda mais pra quem é jovem vai ler aqui ou vai falar o que é isso tinha que ter a base da juventude seria educação mas você vê que o governo não tá nem aí pra educação porque como é que ele vai dar educação pra uma pessoa que pode que ele que ele manipula vamos dizer assim aqui pra entrar que é uma burocracia sendo que a gente coloca as pessoas aqui só que as pessoas esquecem que a gente tem que exigir o que é nosso direito que é nosso direito porque a gente que coloca vocês aí entendeu como um cidadão que é que tem uma cultura que não tem que não tem calça vai não pode entrar num órgão que é pra ele claro que também agora assim é o tipo da coisa as pessoas esquecem que essa casa essa casa é do povo não é dos parlamentares entendeu é do povo o povo tem que vir aqui reivindicar os direitos deles agora não adianta ficar agora você chega na plenária um monte de jovem as pessoas assim desculpa gente mas as pessoas mais assim mais velhas elas olham assim ficam horrorizadas nossa o que que esse tanto de jovem tá fazendo aqui né mas não é porque eles não gostam do jovem é porque é normal você ver um jovem aqui um jovem que tem um espaço aqui pra falar e pra jovem também tem que estudar né porque hoje em dia o negócio é você estudar pra ganhar dinheiro porque você tem que estudar numa escola boa pagar mil reais entrar numa universidade pública olha que engraçado né você paga mil reais numa mensalidade pra você tentar entrar numa universidade pública e uma universidade que até que assim é até que a UNB assim eu estudo lá né faço engenharia mental lá ela não ela tem ainda uma estrutura bacana assim ela ainda dá pra pra levar mas é universidade que você entra e vê o caos é o caos é o caos e aí a minha pergunta que eu queria chegar é assim pra que porque a Ucão Juve é o lugar onde a a sociedade os jovens civis tem direito de se manifestar em relação às políticas públicas a posição dele só que ele não está sendo ouvido entendeu foi mostrado agora pro pessoal faz pouco tempo o corte no orçamento foi mostrado como assim a Secretaria Nacional de Juventude não sabia desse corte como assim e e tem intervenções também de fora né pô no Pro Jovem quem tem várias intervenções na modificação de pessoas que não estavam dentro da Secretaria né agora tem que ver até que as pessoas tem que entender que o que vale hoje em dia assim as pessoas tem que entender que o dinheiro não é tudo entendeu tem que ir tem que ir porque hoje em dia o que vale mais é o dinheiro a vida não pode botar desse jeito gente a vida vale muito mais do que qualquer milhões você ajudar uma pessoa que nem a Thalita fez que nem a gente desenvolve alguns trabalhos é a coisa mais linda do mundo você chegar numa conferência em fonte de venílio você vê aquelas crianças falando coisas maravilhosas assim você vê que seu conhecimento está sendo passado é maravilhoso bom antes de passar a maioria a maioria das perguntas é pro Fernando então antes de passar a palavra ao Fernando eu gostaria só de colocar rapidamente algumas fazer algumas colocações nós vivemos num país imenso nossas diferenças regionais elas são muito grandes eu sou do estado de Roraima eu sou do estado onde o Charles veio trazer uma experiência que ele viveu o Rafa também presente nesse trabalho nós conseguimos mudar muita coisa muita coisa mesmo como que nós fizemos isso? nós fizemos com a participação dos jovens e hoje nessa audiência onde nós estamos recebendo vocês é justamente isso que a gente quer despertar em cada um é a participação de vocês em cada passo em cada ação que nós vamos construir dentro da frente parlamentar mista dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes não dá pra você tratar como se fosse um sal de fruta os problemas que nós temos porque as soluções não são rápidas as soluções às vezes são de gerações mas você tem que começar você tem que dar o primeiro passo e o primeiro passo sempre parece muito pequeno até que você começa a construir e que você vê o alicerce das coisas acontecendo então eu acho que nesse momento que vocês estão presentes aqui nós estamos dando esse primeiro passo porque a crítica ela é muito importante mas as sugestões elas são fundamentais a gente tem que criticar mas a gente tem que deixar ter que ajudar a construir e enfrentar os problemas todos que são muitos como muitos foram colocados aqui vocês têm um assento na frente nós precisamos da participação de vocês e nós abrimos esse trabalho chamando vocês no dia 26 é 26 velhinha 23 nós vamos ter um encontro na comissão de seguridade social para tratar da gravidez precoce não dá nem para falar mais em gravidez na adolescência porque quanto mais o tempo vai passando as meninas mais jovens estão ficando grávidas então a gente precisa discutir uma maneira de poder proteger essas meninas numa questão tão grave como é ter um filho então eu convido vocês no dia 23 estarem presente conosco para poder discutir essa questão e as políticas públicas elas são construídas e abrangem uma série de dificuldades quando eu fui prefeita eu fui prefeita por 10 anos a gente conseguiu mudar realmente a questão da a questão da juventude da violência das drogas dentro da cidade de Boa Vista nós diminuímos 68% num prazo de 6 anos não foi fácil mas foi com a construção junto com os jovens que nós fomos encontrando os caminhos e esse caminho hoje ele não é da forma como deveria ter continuado a ser mas eu acho que não cabe só crítica eu acho que cabe a gente buscar de volta esse caminho e tentar reerguer e tentar trazer de volta uma condição melhor para os nossos jovens eu sou da mesma opinião do Cláudio eu acho que jovem não é falar em futuro é falar no hoje essa história inclusive já foi de muito tempo atrás o que nós precisamos realmente é criar políticas duradouras é mostrar a importância vocês começam a falar é impressionante a lucidez que vocês tem em colocar as questões em colocar os problemas agora juntos nós temos que encontrar uma solução cada um que representa cada estado que tem os seus problemas precisa aprender aprender também com vocês a encontrar essa solução para o protagonismo juvenil para a gravidez precoce problema do crack das drogas como colocar os adolescentes hoje num regime interno e dar pra eles de fato a condição de se reestruturar e não sair pior do que quando entrou na sociedade então são caminhos e discussões que nós temos que construir juntos e eu espero como a deputada Érica a senadora ali disse que hoje não pode estar presente que junto com vocês a gente possa encontrar caminhos para chegar para o Fernando para chegar para a secretária nacional Severini e dizer olha é uma política que a gente propõe nós temos esses problemas por isso por isso por isso e nós entendemos que é esse o caminho e isso ser implantado de fato e essa virada poder acontecer não é fácil é um caminho longo mas eu acho que cada um que tem responsabilidade realmente com esse país e principalmente com a questão jovem tem que estar envolvido e eu gostaria aqui de falar pra Edilene dar os parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo porque como ela mesmo disse isso partiu delas a escola dela talvez tenha uma estrutura melhor do que muitas escolas por aí mas esse primeiro passo não foi uma questão imposta por professores por pais não foram eles eles criaram esse projeto eles trouxeram pra discutir eles chamaram a atenção dos pais eles chamaram os professores e esse eu entendo que é o caminho realmente que faz a transformação é cada um fazendo suas críticas mas também tomando pra si a sua responsabilidade que é muito grande então eu quero parabenizar agradecer agradecer ao Charles que veio de tão longe eu sei que você ficou nervoso mas eu sei também o quanto você colaborou com o projeto Crescer e pude acompanhar o crescimento não só de você mas de mais de 900 jovens juntos num processo que realmente valeu a pena e eu vou ter que sair um pouquinho mas eu pretendo voltar antes do Fernando terminar e a Erika assume aqui pra poder continuar com a nossa audiência obrigada viu gente nós vamos nós vamos passar então eu queria anunciar a presença do deputado o deputado Carimbão que é relator da comissão especial que está discutindo as políticas públicas de enfrentamento ao CRAC essa é uma discussão que a Câmara está fazendo e que deve ter a sua conclusão no seu relatório por volta do mês de novembro o deputado Carimbão o deputado Carimbão estava aqui nesse momento e eu queria agradecer a presença dele eu vou passar para os componentes da mesa para que possam fazer as suas considerações as respostas quando for o caso e as suas considerações para a gente caminhar para o encerramento passar para o Fernando Bom pessoal eu vou tentar ser bem prático nas respostas até para dar também espaço para o Claudio poder fazer as suas avaliações e a Gleide também queria no finalzinho da minha fala só falar um pouco sobre a questão do ProJovem que eu já quero até dar início a isso infelizmente algumas pessoas que perguntaram já foram embora na verdade eu vou fazer o seguinte vou começar com a pergunta da Ingrid primeiro assim até para os meninos do CEAP experiência que a gente está tendo dentro do CAJ é uma experiência de um mês na verdade desde o primeiro dia que a gente assumiu a Secretaria de Juventude que era uma secretaria que não existia que a gente está agora na batalha de construir de criar de criar a estrutura da secretaria e de desenvolver tudo isso aqui no DF na nossa capital que é uma primeira tentativa eu acho que primeira não na verdade já tentaram outras vezes e dessa vez ficou efetivo mesmo que se construiu a Secretaria de Estado de Juventude essa experiência que a gente está tendo dentro do CAJ nos revela o seguinte eu acho que os meninos devem poder responder isso melhor do que eu não existe nem lá dentro nem aqui fora melhor ou pior que existem são trajetórias diferentes às vezes a realidade que eles viveram dentro da casa deles na rua deles na quadra deles com os amigos deles são diferentes da realidade que nós vivemos com os nossos amigos dentro da nossa casa eles não tiveram pelo menos até até aqui até o início de 2011 para trás aí os meninos não devem ter participado disso ainda não devem ter vivido isso antes mas eles não tiveram ainda o que você falou algumas oportunidades lá dentro mas eles tinham sim escola lá dentro eles tem aula pelo menos a aula é aberta a frequência é aberta então eles eles tem aula eles tem algumas continuidades lá dentro e existem várias ações dentro do CAJ do CEAP CESAMO CIAGO que são essas estruturas de medidas socioeducativas existem várias ações lá dentro de projetos a Erika mesmo a deputada Erika ela já apoiou várias ações lá dentro o problema é que isso além de não ser divulgado não é tão interessante às vezes para ser noticiado porque não dá mídia mas acontece a experiência que a Secretaria de Juventude está tendo lá dentro a gente está levando nós lançamos dentro do CAJ a conferência livre de juventude das medidas socioeducativas então os meninos vão poder dizer o que eles acham de política de juventude da opinião deles da experiência deles além da conferência que está acontecendo lá dentro dentro do CAJ isso a gente vai levar para o CEAP para o CEAGO iniciou-se algumas oficinas oficinas que dão a eles qualificação profissional então lá dentro eles estão tendo além das oficinas de break de dança de grafite de hip hop da música eles estão tendo oficina de audiovisual de produção artística de produção musical da cultura criativa e agora semana passada nós demos início a oficina de panificação e confeitaria junto com a Secretaria de Trabalho dentro do CAJ foi aula inaugural e agora está indo para o CEAP não sei se já iniciou lá as oficinas já iniciou lá as oficinas lá no CEAP e estão indo para as outras também são duas oficinas simples que dão uma qualificação profissional para os meninos mas é a primeira vez que isso acontece lá dentro uma qualificação profissional com certificação com hora aula com registro de tudo é a primeira vez que acontece existem 50 anos de Brasília 51 que nós vamos completar esse ano em 6 meses a primeira vez que uma ação dessa acontece então a gente precisa fazer ninguém é obrigado a saber de tudo e ninguém é obrigado a ter informação sobre tudo mas é importante a gente buscar essas coisas e esse questionamento de vocês essa provocação de vocês nos dá direito e nos dá oportunidade de responder por exemplo a Dandara fez vários questionamentos aqui principalmente com relação pro jovem o debate do pro jovem a Gleide vai falar um pouquinho melhor ele tem sido realmente assim foi uma como é que eu posso dizer virou uma euforia não uma euforia mas assim virou um grande burburinho sobre o pro jovem o que vai acontecer com o pro jovem se vai acabar o pro jovem está sendo secretaria de juventude na verdade não na verdade o governo federal está dizendo o seguinte olha nós vamos empoderar o pro jovem nós vamos ampliar o pro jovem levar mais investimento pro pro jovem infelizmente a secretaria nacional de juventude não estava a Gleide vai falar melhor mas não tinha estrutura suficiente ainda pra fortalecer o pro jovem da forma que ele precisava ser fortalecido agora é preciso e é necessário fazer um corte 2002 pra trás 2002 pra frente a juventude tem sido sim debatida dentro do governo federal e agora dentro dos governos estaduais de uma forma mais preeminente isso eu digo pra vocês por conta do seguinte pro uni que é pouco ainda ainda não dá espaço pra todos mas tem dado espaço pra vários estudarem entrarem na universidade o pro uni aconteceu a partir de 2002 o pro jovem aconteceu a partir de 2002 o primeiro emprego aconteceu a partir de 2002 várias ações estão acontecendo a partir de 2002 então assim não é que o governo não tenha ou não participe ou não invista tá investindo só que ainda é pouco é pouco porque a deputada disse o nosso país é muito grande a diversidade do nosso país é muito grande a pluralidade é muito grande o que acontece em Roraima Rondônia muitas das vezes como o Claudio falou talvez não dê certo em Brasília São Paulo Rio de Janeiro que acontece em São Paulo no deserto em Manaus só que os estados estão tentando o Carlos ele fez um questionamento sobre porque que o estado não investe porque que o estado não apoia eu vou no finalzinho eu vou puxar um pouco a sardinha pra Secretaria de Juventude do DF mas assim essa ação do Cresça do Crescer foi uma ação da Prefeitura então foi uma ação do estado o ProJovem o ProUni é uma ação do estado então assim o estado tem tido um olhar a gente pode dizer o seguinte ainda é muito tímido a gente pode dizer isso a gente pode dizer que pro tamanho da juventude do Brasil do país ainda é pouco e óbvio que a gente tem uma coisa que todo mundo consensua que é a educação investimento na educação tem que ser prioridade sim do país e tem que ser ampliado investimento na educação e a gente não tem que esperar só do governo a gente tem que cobrar o governo não hoje não é ainda mas a gente tem que cobrar que seja porque vários investimentos são feitos pra educação hoje você tem o investimento pra ensino fundamental a gente tem uma discussão antiga sobre a questão do salário dos professores hoje o Fundeb tem discutido isso é investimento que o Ministério da Educação dentro do governo federal tem feito tem discutido tem investido tem avançado ainda é muito tímido eu concordo com vocês até porque eu acho que a nossa geração só vai receber os frutos desses investimentos quando os nossos filhos estiverem na escola porque a transformação é lenta transformação ela não é rápida não lembro quem foi que falou sobre acho que foi você sobre não adianta vir com remédio rápido que não vai resolver não vai mesmo as medidas paliativas são pro agora só que elas só são paliativas as medidas que vão transformar de verdade são políticas públicas implementadas ao longo do tempo consolidadas construídas e isso vai acontecendo eu acho que a gente está no momento onde a nossa geração o Cláudio a deputada Tereza fizeram essa observação a nossa geração tem muito mais argumento a nossa geração tem muito mais informação a nossa geração tem muito mais condições de provocar cobrar fiscalizar discutir implementar gerir ações do que gerações passadas gerações anteriores só que ainda é muito pouco porque quando a gente fala de participação pelo menos é a impressão que eu tenho tido a participação ela não é total ela nem cogita ser da maioria a participação ainda é de uma minoria de uma minoria que tem acesso e de uma minoria que tem interesse não tem a ver com alienação tem a ver muito com isso com o interesse é desculpa eu tenho até que finalizar tem muito a ver com isso que eu falei com relação ao protagonismo do jovem se assumir protagonista disso e de provocar não pode esperar só esperar só esperar a gente tem que fazer é pra finalizar Dandara Ingrid então o Caj está tendo oficina pelo menos a gente iniciou agora então tem várias outras oportunidades a Pamela fez uma pergunta felizmente ela foi embora eu acho que o Claudio vai responder sobre isso sobre a questão do ECA bom e a Gleide que pediu pra falar um pouco sobre o projeto bom dia a todos e todas boa tarde apenas pra esclarecer pra Dandara e os demais presentes a respeito do pro jovem do pro jovem urbano e antes disso fazer referência de que a conquista das políticas públicas de juventude ela é uma conquista processual ela não é uma coisa consolidada de um dia para outro e isso é recente a partir de 2005 é que o governo brasileiro a partir de um estudo do poder executivo criou a Secretaria Nacional de Política para a Juventude e criou também o Conselho Nacional e criou o Pro Jovem que é o Pro Jovem que veio em 2008 o Pro Jovem Integrado Pro Jovem Trabalhador Saberes da Terra Adolescente Urbano agora o Pro Jovem Urbano ele está no processo de transição para o MEC e esse processo como o Fernando colocou é um processo que visa ampliar o projeto ampliar o número de atendimento desse programa porque o MEC já tem mais experiência nessa área e vai poder ampliar essa tecnologia mais experiência eu digo na estrutura física do Ministério e a Secretaria claro vai participar da construção desse projeto da ampliação do Pro Jovem Urbano e vai estar contribuindo com o debate também no Ministério de Educação e a juventude não vai estar em segundo plano no governo a Secretaria Nacional de Juventude ela está elaborando o programa de juventude com o debate em torno da autonomia e da inclusão produtiva dos jovens então vai o Pro Jovem Urbano mas vem outros desafios para ser construído e dizer também que é recente inclusive a inclusão do termo juventude jovem na Constituição brasileira que é a PEC de juventude em 2010 que foi incluído o termo então nós estamos em um processo ainda de conquista de consolidar essa política pública e por isso existe essa ansiedade de que as coisas aconteçam em uma velocidade maior mas que o Estado brasileiro ele tem tido essa preocupação e tem desenvolvido mecanismos para garantir a implementação dessas políticas e acho que a participação social é muito importante na cobrança mas como a deputada também frisou na crítica mas também na construção dessas ações para passar a palavra agora para o coordenador do observatório do direito da criança e do adolescente Paulo de Roberto para que possa fazer as respostas e as suas considerações finais Joia rapidamente bom a Pamela já saiu de qualquer forma como exercer o protagonismo se existe dificuldade de implementar o estatuto da criança e do adolescente bom eu vou ser assim bastante realista enquanto existirem crianças e adolescentes vão existir desafios para implementar o estatuto da criança e do adolescente volto insistir na tese de que geração cada geração é um enfoque uma abordagem distinta acho que nós temos nós conquistamos o estado brasileiro outra vez não só o executivo o legislativo o judiciário mas o estado brasileiro família sociedade poder público os poderes públicos as organizações não governamentais conquistaram amplos avanços para implementar o estatuto da criança e do adolescente nos últimos 10 anos tanto é que chegamos ao ponto felizmente do estado reconhecer a importância que tem a participação de crianças e adolescentes e jovens nesse arranjo institucional e para tanto iniciar a produção a viabilização de espaços institucionais onde crianças e adolescentes possam ter voto vezes crianças e adolescentes e jovens possam ter voto vezes e incidir diretamente na elaboração e gestão das políticas públicas bom como se exerce o protagonismo nesse sentido na verdade o protagonismo por essência ele nasce de um estado de problema social quando tudo está maravilhoso você tem continua tendo protagonismo mas não é o protagonismo como nós estamos discutindo aqui hoje nós estamos tratando de uma abordagem de protagonismo que nasce de uma carência de uma necessidade de um estado de desconforto eu saio da minha zona de conforto e digo poxa eu me importo com tal problema que está acontecendo na minha comunidade ou seja na minha comunidade crianças e adolescentes não conhecem o estatuto da criança e do adolescente isso para mim é um problema e isso me motiva a ser protagonista no processo vou fazer o que? vou fazer uma palestra vou mobilizar uma atividade sei lá lúdica com um grupo de futebol de meninos e meninas do bairro vou fazer um teatro de fantoche como o exemplo da da Dilene nos trouxe então eu diria o seguinte o exercício do protagonismo ele caminha intimamente com o desafio de implementar o estatuto da criança e do adolescente obviamente implementar o estatuto da criança e do adolescente passa obrigatoriamente por criar condições institucionais para que lá na ponta aqueles que são atores do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente ou atores principais do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente possam garantir a implementação do ECA quem são esses por definição clássica conselheiros municipais de direitos da criança e do adolescente conselheiros tutelares operadores da política municipal de direitos da criança e do adolescente e assim por diante então é preciso que junto a esses profissionais a esses gestores haja sim um esforço muito específico muito especializado e qualificado por parte sobretudo do executivo que é o que basicamente hoje é o 95% do esforço da Secretaria Nacional de Promoção e Direitos da Criança e do Adolescente no atual governo para que possa aportar até esses profissionais informação e qualificação suficientes para que tenhamos mínimas condições de superar esse desafio de disseminação do que é o ECA e de como se implementa o Estatuto da Criança e do Adolescente uma coisa é torná-lo conhecido outra coisa é torná-lo aplicável e outra coisa é aplicá-lo então outra vez nós estamos em passo o Estado brasileiro está passo a passo em relação a isso mas já dispõe de grandes conquistas em relação ao tema no país o que Juliana perguntou da comunidade cigana a respeito de como agregar esse processo como envolver crianças adolescentes inclusive ciganas dentro desses ambientes de discussão elaboração e gestão política pública sobretudo preservando a identidade conservando a identidade e valorizando essa identidade essa diversidade cultural eu apontaria ainda que pela internet apontaria para Juliana o seguinte convite que pudesse me escrever pudesse entrar no site do observatório pudesse telefonar para mim especificamente na Secretaria de Direitos Humanos da presidência nós temos uma ação específica na Secretaria de Direitos Humanos que trata de comunidades ciganas e o que está sob nosso mandato na Secretaria Nacional de Promoção de Direitos da Criança e do Adolescente contempla também algo que chamamos núcleos locais de participação dos adolescentes vulgo observatórios dos adolescentes então há o Observatório Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e junto com eles núcleos normalmente se faz isso em escolas não impede de se fazer isso em comunidades em associações de moradores etc mas são núcleos de adolescentes formados naturalmente por adolescentes aqui no Distrito Federal existe um parte de vocês que estão presentes aqui nessa sala fazem parte desses Observatórios Adolescentes do DF e com Juliana trataria de imediatamente pensar na implantação de um núcleo de participação de crianças e adolescentes ciganas já imediatamente o que Nayane pergunta a respeito como o Observatório Nacional vê a disseminação do crack entre crianças e adolescentes bom para nós afirmando o que a sociedade brasileira prescreve para nós é um problema urgente a ser enfrentado e felizmente temos aí os primeiros esforços nos últimos 18 meses mais ou menos nos últimos 18 meses de estudar o fenômeno descobrir e se apropriar do que efetivamente é a causa dos problemas assim como de quais são as consequências sobretudo estruturais que o uso do consumo do crack gera como que o Observatório vê isso como que o Observatório tem processo o Observatório diretamente não está envolvido enquanto Observatório sim está envolvido enquanto Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República existe dentro do Governo Federal uma discussão que é intersetorial que é de diferentes setores de diferentes ministérios se envolve em torno de um plano nacional de combate ao uso do crack nesse sentido eu queria destacar uma pesquisa que é bastante interessante importante nos traz dados bastante qualificados de como é a realidade dos municípios brasileiros acerca do fenômeno do crack do problema do crack que é a pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Municípios está disponível no portal do Observatório no portal eletrônico do Observatório também disponível no portal da Confederação Nacional dos Municípios e ali é possível ter informações precisas do que qual é o cenário do crack dentro dos municípios brasileiros ao mesmo tempo o Observatório é uma alternativa viável barata rápida em comparação aos demais para fazer a prevenção e o combate o enfrentamento a esse problema que é o crack no país em relação a desculpe foi a Juliana que perguntou antes como agregar o que eu acabei falando dos observatórios adolescentes para crianças adolescentes ciganos foi a Adriana da comunidade cigana que nos falou sobre isso ela também nos aportou a pergunta sobre como melhorar a chegada da informação para professores etc nisso eu faria das palavras do secretário Fernando Jasmins em relação ao que ele comentou como garantir políticas Rafa como garantir políticas que façam com que políticas bem sucedidas permaneçam além das ações de governo nesse sentido retornaria a fortalecer a tese de que felizmente esse processo é um processo geracional seja de geração para geração e que assim como nós que estivemos presentes hoje aqui nessa mesa com idade menor a 35 anos 30 a 35 anos ou idade de 29 anos não sei quantos anos você tem 27 o Fernando ainda está nesse nesse desafio de ser jovem e servir a juventude essa geração de hoje talvez não 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 espere os mesmos 12 ou 15 anos como a nossa geração a minha geração a geração da Severina a geração do Fernando a geração da da Glade esperou para encontrar um espaço institucional com mínimas resistências para ouvir e para para incorporar adolescentes jovens no espaço das políticas públicas vocês não tem ideia do tamanho desafio que nós tínhamos em 99 2000 2001 até meados de 2003 para conseguir chegar aos espaços de elaboração e decisão e poder no espaço de gestão de políticas públicas espaços institucionalizados quando se falava em movimento juvenil quando se falava em participação juvenil protagonismo juvenil a impressão que vinha para a geração que deixou o poder há alguns anos atrás independente não os mandatários mas sim gestores etc a impressão que vinha que opa vem pedrada vem cobrança jamais viam na juventude um potencial de apoio um potencial construtivo uma energia limpa capaz de transformar o país pelo encontro não pelo confronto não só pelo confronto mas sobretudo pelo encontro então para a geração de hoje para vocês que estão sentadinhos aqui hoje para aqueles que estão nos ouvindo pela internet nos assistindo pela internet eu diria adolescentes e jovens de hoje necessariamente assim obrigatoriamente vão ser os parlamentares daqui a 8 10 anos vão ouvir os mesmos desafios e terão condições muito mais favoráveis do que as condições que nós tivemos para conseguir articular desenvolver e implementar políticas públicas de juventude de adolescente e assim por diante estamos hoje num momento felizmente maduro felizmente maduro apto e propício a caminhar para esse cenário consolidado acho que nesse sentido merece pleno destaque a iniciativa da deputada Érica Cocay da senadora Lidzi da deputada Tereza porque o tema protagonismo juvenil ele é estruturante quando estamos tratando da perspectiva de desenho de políticas públicas de adolescentes com adolescentes para adolescentes de juventude com juventude para juventude ainda estamos tratando adolescentes e jovens como dois públicos meramente para ilustrar mas apesar disso as políticas que hoje vão ser tratadas com crianças e adolescentes daqui a 5 anos vão incidir em jovens que vão incidir na população que passou dos 29 anos e assim por diante então outra vez queria deixar assim para encerrar é uma perspectiva de esperança e de confiança não esperança que melhores dias virão não os melhores dias chegaram estão aí nós esperamos esses melhores dias durante muitos anos esses melhores dias já chegaram estão nas nossas mãos agora o desafio é o que que nós nós que estamos sentados aqui sentamos e fazemos com isso e esse é um processo compartilhado esse é um processo conjunto sobretudo porque o governo não é uma instituição alheia à sociedade o governo é a sociedade em si o Estado brasileiro é a sociedade em si a sociedade é o Estado brasileiro e por isso a gente precisa ter como a deputada Tereza bom senso e sobretudo disposição coragem para invertir opção críticas e também opção contribuições para essa perspectiva a dificuldade era fazer com que as contribuições chegassem nesse momento nós temos condição de fazer com que essas contribuições cheguem entrem para a mesa de negociação e sejam incorporadas com o processo institucional obrigado 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 o Claudio Roberto eu quero saber se o Paulo quer fazer quer falar depois eu vou passar a palavra para a Talita para o Charles já foi e para a Edilene então o Paulo estava na mesa no início isso mais ou menos é agradecimento pelo espaço mesmo e assim uma questão quando levantaram a questão do jovem aprendiz e tal emprego uma questão que a gente trabalhou em São Sebastião o Fórum DCA a gente organizou dois encontros um para cadastro de adolescentes que não são inseridos no mercado de trabalho e foram mais de 300 adolescentes que se inscreveram a gente teve uma surpresa muito grande uma coisa que vou falar bem rapidinho que apareceu adolescente de 12 anos querendo trabalhar e isso assim foi meio porque assim não pode a lei não permite trabalhar e aí a gente conversou com eles eles falam que diante da lei não é permitido e assim enquanto a gente não acolhe se a gente não dá um programa para ele uma ocupação para ele ele vai procurar outro meio de ganhar dinheiro aí eles vão olhar os carros no estacionamento e nesses espaços eles estão expostos a violência as drogas e demais coisas ruins então assim foi difícil esse projeto mas nós estamos encaminhando alguns adolescentes ainda são 436 no total que a gente conseguiu pegar de cadastro e o segundo encontro a gente fez de acompanhamento com os adolescentes que estavam inscritos no primeiro e essa foi uma das ações que o fórum desse Rádio São Sebastião realizou do ano passado para esse e nós estamos também nos articulando para as conferências procurando mais adolescentes que queiram estar enganjados nessa articulação nesse movimento com a gente também na nossa comunidade e assim como eu havia dito no início também nós acreditamos nesse protagonismo de participação porque protagonista nós já somos da nossa própria história sendo ela boa sendo ela ruim mas nós queremos mesmo a participação nós também procuramos abrir os olhos abrir os olhos assim de uma maneira de enxergar mais além dos nossos colegas de turma dos nossos colegas dos grupos que nós participamos na nossa comunidade para que eles venham poder também ver o que está por trás daquilo o que está por trás da direção da escola o que está por trás do do porquê eu não posso expressar o meu a minha crença ou o meu jeito de ser e também só ressaltar também a questão dos adolescentes dos jovens especiais os meios que eles não tem acesso os meninos dos diversos circuitos do hip hop como já foi dito eu participei de um encontro onde tinha diversos circuitos diversos tipos de adolescentes diversas religiões então assim a gente tem que aprender a aceitar esses adolescentes porque assim eles tem a vontade de estar inserido nos grupos de estar participando desses espaços mas se chega um adolescente homossexual por exemplo ele pode ser rejeitado por alguns por olhares preconceituosos então assim quanto mais buscar esses adolescentes que estão nessa situação que são diferentes e fazem essa diferença na sociedade isso é bom que é um debate mais rico e é isso obrigado obrigada Paulo vou passar a palavra para a Thalita eu quero agradecer também pelo convite pela participação e eu queria até perguntar depois precisa responder só deixar mesmo se a gente não pode nós adolescentes participar das oficinas no Cade no Seago a gente ajudar nas oficinas assim eu já tinha 18 anos então eu posso porque eu já tentei fazer oficina lá mas eu não pude por causa da minha idade que a gente tem 17 então eu não podia mas é meu sonho porque eu quero trabalhar com medidas sócio-educativas se a gente pode ajudar né e a deputada Tereza não está mas ela falou assim pra gente a gente tem que a gente é assim não é só críticas mas sugestões também uma sugestão que eu dou que eu acho que vai que vai ser uma solução que ela pediu soluções é o cumprimento do estatuto que não é cumprido então se cumprir eu acho que já é uma solução já e as universidades eu acho é muito é assim pra mim é muito triste e vergonhoso saber que os jovens e adolescentes que estudam a vida inteira a pessoa que estudam a vida inteira escola pública quando chega na universidade ela tem que fazer uma não ela tem que pagar pra fazer uma faculdade pra fazer o ensino superior incrível isso e quem estuda a vida inteira escola particular estuda na universidade federal aí a gente vem com o ProUni que não é oportunidade pra todo mundo não tem paga pra todo mundo exatamente então acho que o ProUni é legal é um projeto super legal mas acho que teria que ter mais universidade pública pra ter mais acesso pra nós e eu acho que é isso agradecer e espero que o que a gente veio propor seja tenha ajudado aí no que no futuro no futuro e no presente melhor eu só pra finalizar onde eu trabalhava eu trabalhava no IAT Club como aprendiz e meu chefe quando estava indo embora ele falou uma coisa muito legal pra mim que eu me emocionei muito assim Thalita nunca nunca desista do sonho de mudar o mundo que a gente consegue uma hora a gente consegue obrigado eu só queria ressaltar algumas coisas que foram citadas sobre o projeto o projeto não foi fácil de ser realizado na nossa escola porque eu venho de uma escola estadual onde não tem não tem financeiro ótimo não tem os professores não são todos concursados eles são contratados estamos com problemas na nossa escola só por isso então o projeto não foi de fácil aplicação mas teve um ano de aplicação pra botar tudo em prática não foi fácil botar em prática mesmo eu queria ressaltar também que o projeto não foi só de minha autoria mas sim da Marusca que não pôde vir hoje e da professora Jordana e agradecer a ela ela não está aqui mas também ressaltar a participação importante dela era isso tem perguntas não já foi respondida obrigada bom então nós estamos chegando ao final da nossa audiência pública e dizer que primeiro nós temos que reconhecer que existem várias juventudes então não existe uma juventude que não significa uma única forma de ser de sentir enfim existe uma juventude estudante existe uma juventude que está em conflito com a lei existe uma juventude em situação de drogadição existem várias formas ou várias formas de ser jovem nesse país nós queremos fazer o diálogo com o conjunto das juventudes e nós temos a convicção de que a lei ela a lei o ECA por exemplo que faz fez 21 anos este ano mas o ECA o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é um signo ele é um signo ele é um marco marco importante na construção de uma nova lógica para as nossas crianças e adolescentes mas a lei em si ela não assegura o direito ela é um instrumento para que se assegure o direito então tem uma desconstrução que tem que ser feita uma discussão cultural porque é uma lógica muito adultocêntrica muito centrada no adulto e considerar que criança e adolescente são coisas ou são objetos da vontade do próprio adulto o Estatuto ele vem para romper com isso ele vem com a discussão de sujeito de direitos doutrina da proteção integral e ele vem assegurando tanto as políticas básicas quanto as medidas de proteção e as medidas socioeducativas na mesma lógica a lógica da doutrina integral de proteção integral da fase peculiar da vida de crianças e adolescentes e da sua condição de ser sujeito não existe condição de sujeito sem protagonismo não existe condição humana sem protagonismo e sem condição de sujeito então nós estamos falando da extensão da lógica humana para crianças e adolescentes por isso o protagonismo ele é estruturante quando você discute o protagonismo você vai discutir uma política de educação melhor uma política de geração de renda melhor até porque se nós vamos trabalhar as oficinas e o processo de capacitação os jovens tem que ser escutados os jovens tem que ser escutados o que eles pensam de um conjunto das políticas não há como se pensar uma política de educação por exemplo sem que os jovens sejam escutados você não pode fazer uma política de educação que o jovem seja apenas um receptáculo que ele vai engolir o que estão falando da própria política ou como estão fazendo a política de educação por isso a importância da experiência da Edilene a percepção da realidade do bullying numa etapa de transição entre a infância e a adolescência que é a quinta série ou o sexto ano e a necessidade de organização ou a ação de organização e ao mesmo tempo de elaboração de todo um trabalho de enfrentamento ao bullying eu acho que essa experiência que é um exemplo que deve ser seguido pelo Brasil inteiro não apenas no que diz respeito ao bullying que vai que é uma forma de reação é uma expressão de intolerância onde as pessoas não se sentem acolhidas dentro da própria escola então portanto não tem o sentimento de que a escola me pertence eu pertenço a ela então portanto o vínculo que se cria com a escola é um vínculo frágil fragilizado porque você não sente que a escola te pertence e você pertence a ela ou quando a escola vira um palco de sofrimento e aí de sofrimento homofóbico sofrimento sexista de preconceito em função da origem social então portanto tudo isso é nada melhor do que a própria juventude ou os adolescentes reagirem e discutirem porque significa mergulhar sobre a gente mesmo significa a gente ter uma percepção um mergulho sobre nossa vida sobre como estamos sobre os nossos sentimentos sobre os nossos desejos eu penso eu falo isso do desejo eu falo muito da questão de construção de desejos porque a impressão que eu tenho muitas vezes é que você tem uma lógica de mercado que está construindo os desejos e fazendo com que os jovens e as pessoas não só os jovens engulam os desejos eu sempre falo da experiência do menino no caixa que ele tinha tatuado no doce da mão o nome da mãe e no calcanhar a marca da Adidas então portanto é como se tivesse uma valoração igual a mãe que é sacralizada dentro de instituições de internação e uma marca uma marca que se vende um produto que se vende então portanto nós temos uma etapa da história da humanidade de mercantilização dos desejos de repetição de comportamentos e de padronização a diferença ela tem que ser absolutamente saudada porque as pessoas estão ficando muito iguais se vestem muito iguais falam de forma muito igual tem uma postura corporal muito igual e é preciso abrir espaço para a vivência da singularidade porque nós seres humanos cada um de nós é único não existe ninguém igual nós somos únicos somos iguais em direitos iguais na condição humana mas único na nossa singularidade na nossa forma de ser então portanto não é à toa que a violência ela tem atingido sobre maneiras jovens ao verdadeiro extermínio de jovens e particularmente jovens negros existe aqui em Brasília mais de 400% de mortes de jovens negros a mais do que jovens não negros e o mapa da pobreza indica que 40% das pessoas que estão em extrema pobreza tem até 15 anos então o que que nós fizemos o que que a sociedade fez com a sua juventude da ausência de perspectiva de repetição de comportamentos da ausência de espaços para a vivência de singularidade de construção de desejos enfim o que que a sociedade fez com as crianças os adolescentes e os jovens não é ou quem está nos nossos presídios então os presídios são jovens sempre há um caráter histórico de que a população de baixa renda que lota os nossos presídios é a população de baixa renda que vem de famílias de empregos precários mas o que surpreende é que a maioria esmagadora das pessoas que estão nos presídios são jovens eu não estou falando de unidade de internação falando de presídios são jovens 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 de até 30 anos que estão encarcerados como alguém já disse que a gente conhece a nossa sociedade se conhecer os nossos presídios nós temos uma sociedade que está emparedando os nossos jovens e não vamos resolver isso de forma sustentável sem estabelecer o protagonismo não se pode mais pensar nenhuma política pense eu nenhuma política sem escutar os jovens sem escutar os beneficiários da política como é que eu vou pensar uma política de enfrentamento à drogadição sem escutar os jovens até porque o protagonismo que se estabelece é o jovem o jovem só é protagonista nas páginas dos jornais quando ele está com a arma na mão ele deixa de ser protagonista por com que ele faça a própria vida então o protagonismo negativo eu penso assim que o que se busca de ferir o estatuto da criança e do adolescente e atribuir ao ECA os problemas da nossa sociedade é impressionante o ECA não é problema o ECA é solução a gente precisa ter maturidade relação social e vontade política para transformá-lo numa realidade em contexto por isso é que nós queremos criar esse fórum de discussão à frente parlamentar para que nós possamos estar pensando as políticas e estar pensando enfim os nossos próprios problemas mergulhando sobre nós mesmos para que nós possamos pensar as políticas políticas de geração de renda política de educação política de cultura porque o menino via de regra ele é invisível todo mundo já viu criança em situação de trabalho infantil ou em situação de drogadição nas forças todo mundo já viu parece que ninguém viu parece que são invisíveis fica visível muitas vezes quando está com a arma na mão e quando recebe uma sentença fica invisível de novo então portanto é estruturante e eu penso que a gente não avança não vai avançar se nós não assegurarmos o protagonismo em todas as feras que cada escola que os jovens possam discutir o projeto pedagógico da escola que eles possam ter canais para poder dizer o que os incomoda e como é que é qual é a escola que se quer para que ele possa construir o desejo seja espaço de construção do desejo a cultura a política de trabalho de capacitação enfim o conjunto das políticas públicas então portanto esse é o sentido desta audiência pública nós vamos como aqui já foi falado ter uma nova audiência no dia 23 de agosto sobre gravidez precoce no dia 30 sobre castigos corporais dia 27 de setembro sobre drogadição dia 6 de outubro uma comissão geral para discutir a situação da infância no dia 25 de outubro sobre violência sexual no dia 8 de novembro sobre adoção no dia 22 de novembro trabalho infantil doméstico essa é a agenda de audiências públicas nós estamos à frente parlamentar viajando na segunda-feira dia 22 nós vamos estar em Rondônia onde nós vamos participar do primeiro seminário ou encontro que vai discutir os impactos sociais das obras do PAC com recorte da exploração sexual de criança e adolescente então portanto nós queremos fazer uma discussão que as obras de desenvolvimento econômico elas não podem ter impacto social e particularmente não ter impacto sobre criança e adolescente e nós estamos tendo o recrudescimento da exploração sexual de criança e adolescente em torno das obras de Monte nós vamos ter outras obras relacionadas inclusive com a própria copa então portanto nós queremos que vocês estejam juntos porque sem a participação e o protagonismo nós não vamos implementar o ECA nós não vamos fazer políticas públicas que possam enfim fazer com que crianças e adolescentes sejam sujeitos e sujeitos de direitos eu antes encerrado passar a palavra para ver se o Charles quer falar passar a palavra para o Charles para que ele possa fazer uso da palavra para que a gente vá fechando nós vamos ter aberto o canal agradecer muito ao E-Democracia que é a participação virtual a cidadania real que ter feito ter aberto essa possibilidade que a gente possa dialogar com todo o Brasil e dizer que o site da nós vamos estar lançando o site da frente e a gente vai estar colhendo todas as associações e nós queremos ir amadurecendo para a construção desse fórum para discutir políticas fóruns de adolescentes jovens enfim para que nós possamos estar fazendo essa sessão vou passar a palavra para o Charles que veio de Roraima é isso? Olá outra vez primeiramente eu queria falar aqui umas coisas que eles falaram o que eu entendo que eles queriam passar às vezes a gente entende outras coisas erradas ser jovem é difícil é muito difícil porque primeiro tem a cultura em cada região é uma cultura diferente o conhecimento a convivência é diferente como a moça falou para ela o estudo está em primeiro lugar a educação no caso ela pensa o que eu vou fazer daqui 10 anos o que eu vou fazer 5 anos isso é o pensamento de todo todo jovem para incluir se eles ficam perguntando ah o que eu vou fazer isso quando aparece uma oportunidade como essa eles perguntam várias perguntas assim é normal primeiramente eu quero dar uns parabéns mesmo porque vocês estão aqui presentes a todos eles se dedicaram e teve coragem de enfrentar o jovem porque quando o jovem dá o primeiro passo vai vai se frente primeiro o primeiro passo que eles fizeram hoje foi se reunir que é muito difícil o jovem se reunir por um interesse para si próprio e é uma coisa boa isso eu quero também dar os parabéns a eles que vieram por conta própria que fizeram esse debate se não fosse um jovem a gente não estaria aqui discutindo hoje se não fosse vocês dando esse apoio para melhorar porque não é todos assim como no nível de vocês que querem ajudar o jovem querem mais faz o H certo mas vocês estão aqui dando essa força obrigado gostaria de agradecer a participação dos que compuseram a mesa a participação do nosso coordenador do observatório a participação da Secretaria de Juventude do Distrito Federal do Fernando Nascimento a participação do nosso coordenador do Observatório de Direitos da Criança e Adolescente Cláudio Roberto do Charles da Edilene da Palita do Paulo da Severine que aqui esteve também a participação de todas e todos para que nós pudéssemos estar produzindo esta discussão com a perspectiva de que possamos estar construindo uma relação de permanência então com essa frase com um profundo agradecimento a todas e todos que estiveram conosco à mesa ou participando dessa discussão do declaro encerrado a presente audiência pública pela sua Obrigado.